Eu vou passar a palavra aqui para a Paula, a Paula veio hoje para trazer esse bate-papo aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o Instagram, para a gente utilizar essa ferramenta nos nossos negócios, né Paula? E você fica à vontade, você pode falar, nós vamos manter os microfones fechados enquanto você estiver falando, e se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão ou escrever no chat para pedir a palavra, né? E aí a gente faz esse bate-papo, tá bom? Vou fechar aqui, você fica à vontade, Paula, obrigada. Beleza. Então, boa noite de novo, gente, para quem estava aqui, quando eu dei boa noite, né? Vou compartilhar aqui a página, a apresentação que eu fiz com vocês. Você, Sheila, eu preciso que você... Ah, agora foi. Vocês estão vendo aí? Dá um joinha? Beleza, então. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o Instagram como ferramenta para os negócios. Até estava comentando antes da gente começar aqui com o pessoal que o Instagram, ele é uma parte pequena dentro de várias estratégias do marketing digital, mas que hoje tem um resultado, um retorno muito bom e por isso as pessoas estão investindo principalmente nele. Eu acho, assim, sobre o Instagram, que ele é realmente o primeiro espaço onde a gente deve investir, né? Onde a gente deve concentrar os nossos esforços de criação de conteúdo, de divulgação, a nossa verba que tiver para fazer divulgação. E realmente ele tem uma conversão muito bacana para a maioria dos negócios, né? Isso vai depender de alguns fatores. Para quem não estava aqui antes, quando eu me apresentei, vou me apresentar aqui de novo. Meu nome é Paula Dorte, eu sou publicitária. Sou sócia da Femme Marketing Conteúdo, que é uma agência que está há sete anos no mercado, oferecendo serviços de marketing estratégico, branding, marketing digital, a parte de identidade visual. E também, mais recentemente, com a AlmaLab, que é de lançamento digital. Então, lançamento de infoproduto, de cursos, focado em estratégias de lançamento. Eu sou especialista em marketing estratégico para negócios de varejo e também sou estrutura de branding e marketing digital para negócios de moda, beleza e para o público feminino. Eu trouxe aqui algumas informações sobre o Instagram, que eu acho que eles reforçam a importância da gente fazer um trabalho bom na plataforma. Então, 60% dos usuários cadastrados na plataforma acessam o Instagram diariamente. Agora, nesse período que a gente está vivendo muito mais, aumentou o número de acessos ao Instagram, aumentou até a forma como as pessoas estão se relacionando dentro da plataforma. Então, as pessoas tendem a interagirem mais e, quando a gente fala sobre negócios, as pessoas estão mais focadas, focadas assim, não, estão mais pré-dispostas a consumirem dentro do meio digital. Embora a gente tenha, esteja acontecendo abertura ainda, é uma plataforma que tem potencial de crescimento. Então, falando sobre o momento que a gente está vivendo, existem alguns segmentos que tiveram aumento nas vendas pelas plataformas digitais, obviamente que quem teve aumento de vendas online são aquelas pessoas que já estavam preparadas para esse tipo de negócio, né? Aquelas pessoas que já tinham uma constância de conteúdo, que já tinham um direcionamento para essa questão do digital. 30% dos usuários, eles responderam que compraram produto após conhecerem a marca no Instagram, né? E a gente vê que dentro da jornada do consumidor hoje, tem essa transformação digital também, onde as pessoas, elas conhecem o produto pelo digital, elas se relacionam com aquela marca, com aquela ideia, para depois partirem ou para a compra online ou para a compra presencial mesmo daquele produto. Mas a gente vê que o crescimento da importância da plataforma na decisão de compra tem sido bem alto. Inclusive, por exemplo, a pessoa vê uma sugestão sobre, uma indicação sobre o produto dentro da plataforma, o produto ou serviço, enfim, e aí elas se sentem mais confortáveis de comprar. Porque o Instagram hoje, ele é a nossa rede social, né? É aquele contato que a gente tinha com as pessoas, a gente continua tendo, né? Mas hoje, muito maior pela rede, onde as pessoas fazem indicação, elas mostram. Então, aquela amiga que virava e falava, nossa, vi um produto muito bacana em determinada loja tal. Hoje, essas indicações são por meio do compartilhamento do Instagram, a gente vê um crescimento, né? Óbvio que o offline, gente, não morreu. Ele faz parte também de uma estratégia que, junto com o digital e, no caso do Instagram, reforçam ainda mais essa compra, essa qualificação, né? Essa prova social que a gente chama para os negócios. E aí, eu queria fazer uma, questionar vocês, fazer uma pergunta, para que vocês reflitam sobre como está hoje o Instagram de vocês. Se vocês chegassem hoje no Instagram, como um cliente, se vocês fossem o seu cliente, se chegassem no seu perfil do Instagram, você encontraria todas as informações necessárias para que você pudesse contratar ou comprar o produto, contratar o serviço ou comprar o produto? Ou hoje vocês estão postando nas redes sociais para cumprir tabela? Ou vocês estão sendo, ao invés da vitrine, daquele atendimento consultivo de vendedor mesmo, vocês estão sendo as pessoas, os panfleteiros, né? Que a gente fala. Vocês estão só distribuindo promoção, compre, vende, você quer meu produto? Ou lá você tem as informações necessárias para que a pessoa compre ou te contrate? E o Miguel levantou a mão aqui para fazer uma pergunta, Miguel? Na verdade, é para responder a pergunta dela. Então, Paula, desde que eu comecei nas redes sociais, o meu negócio tem expandido muito, assim. E pessoas até de outros países estão me contatando para poder adquirir meu produto. E isso devido a uma pessoa que eu tenho para fazer todo o marketing do Instagram, que faz com muita excelência. E hoje, respondendo a sua pergunta, eu tenho um cartão digital que tem todas as minhas informações, desde endereço, telefone, redes sociais, tudo que você pode imaginar tem nesse cartão. Então, assim, essa pessoa desenvolveu toda a minha página, é uma pessoa que está ali monitorando minhas coisas. E eu acho muito importante ter essa pessoa, porque a partir do momento que você está... Eu sou artesão. Quando eu estou fazendo uma peça, às vezes não dá tempo de eu mexer na rede social, responder todo mundo. Então, às vezes, essa pessoa que está encarregada vai lá e responde por mim, já é essencial, passou a ser essencial para mim. Por isso que eu estou respondendo a sua pergunta, porque hoje em dia eu vendo muito mais, por conta desse serviço mesmo, do que eu vendia antes. Mas, claro que a indicação boca a boca, a gente nunca vai perder, né? Mas a questão das redes sociais... Todo mundo... As internets... Hoje em dia... E isso aumentou bastante, assim, as minhas vendas. É isso. Porque quando a gente fala de negócios físicos, por exemplo, de negócios locais, que não pensando no digital, tem a restrição do espaço mesmo, do local, do boca a boca, enfim, desse esforço de marketing. Quando a gente fala de internet, a nossa operação é tipo o mundo todo, né? E aí a gente tem que estar preparado para isso também. Tanto seja no atendimento, seja na questão das entregas, no relacionamento com esse cliente, como que vai ser essa experiência de compra pelo digital, e a gente perde algumas coisas, né? A gente não tem aquela coisa do pegar, do ver e sentir. Mas, se a gente tem uma preparação para vender para fora, isso significa embalagem, isso significa o carinho de ter um cartão, um recado, nesse sentido, né? A gente expande e aí consegue expandir também em vendas para o mundo todo. porque, no final, a internet, ela abrange... Está voltando? Não vi alguém falando aqui. Então, é isso. Eu acho bacana pensar... Eu dei uma olhada lá no seu Instagram, que é o que você colocou na lista. Achei bem bacana. Inclusive, eu vi lá o link com as informações e tal. Acho bem bacana. Vou seguir aqui. Então, e uma outra pergunta que eu queria ver com o saber de vocês, né? Se vocês têm claro qual é o objetivo do Instagram. Obviamente, talvez a primeira resposta vai ser vender. Só que essa resposta, ela tende a ser um pouco limitada. Porque, hoje em dia, todo mundo quer vender. E se a gente pensar no Instagram com o único objetivo de vender, a gente começa a concorrer em camadas de preço, em camadas que, a longo prazo, não são saudáveis. Então, a gente tem que pensar no nosso diferencial, a gente tem que pensar em relacionamento com o cliente, a gente tem que pensar em entregas, em transformar a nossa paixão ou o nosso negócio em entregas para as pessoas que vão além do produto, além da venda em si. Então, é bem importante se fazer algumas perguntas para sair da resposta inicial do preço, da venda, desculpa. Até o ato falho aqui, né? Mas, da venda. Porque a venda, você focar só em venda, ela é diretamente ligada com a questão do preço. E isso perde em valor, em questão de posicionamento, que eu vou comentar um pouco à frente com vocês. Uma outra coisa, para a gente ter clareza sobre os nossos trabalhos dentro das redes sociais, é onde você está hoje e onde você deseja chegar. Pensando em rede social, principalmente, no Instagram. Como que está hoje? Você tem um bom relacionamento com as pessoas que te seguem? Você está gerando conteúdo de valor que realmente resolvem problemas, dúvidas e ajuda a gente além da venda? Onde que a gente está hoje? E onde que a gente quer chegar? Eu acho que a Terliana tinha uma pergunta. Tem, Terliana? Tem, na verdade, eu quero perguntar em relação à pergunta anterior. Antes dessa daí. O seguinte, sobre as vendas. Em relação aos serviços, por exemplo, aqui no grupo tem eu, contabilidade, tem o Fernando da área de imóveis, tem a Estufigênia na área da advocacia, né? O seu caso, que é serviço também. Eu escuto muito falar que o Instagram, para serviço principalmente, ele não é uma boa plataforma para a venda. Ele é mais assim para você criar autoridade, no caso, e as pessoas se passarem a ser conhecidas através do Instagram. Isso na sua visão seria isso? Porque no caso do produto, você consegue expor ali o seu produto. Muitas pessoas visualizam, ah, eu quero esse produto, eu quero um produto semelhante a esse. Mas o serviço, você não tem muito bem como mensurar como é que ele é, né? Assim, né? E aí, assim, alguns estudos que eu fiz e outros que eu tenho visto e algumas pessoas costumam falar isso, que no Instagram seria ali para você passar a ser conhecido e assim, meio que para ser uma, de certa forma, uma vitrine da sua pessoa e do seu serviço. Você entende que seja assim também ou não seria? Poderia modificar, visualizar o Instagram de uma forma diferente para você poder vender o serviço também? Então, depende. Porque quando a gente fala de B2B, que é serviço para pessoa jurídica, pessoa jurídica, enfim, como é o seu caso, né? Também é seu caso, assim como é o caso da moça que é advogada que você falou. Talvez, a gente precisa analisar onde essa pessoa que toma decisão para a empresa ou onde essa pessoa que toma decisão do serviço, onde ela costuma frequentar mais e consumir conteúdo, né? Então, por exemplo, se você, enquanto contadora, atende o público de pessoa física, por exemplo, para fazer imposto de renda, etc., o Instagram, com certeza, é um lugar, né? Para você gerar esse conteúdo. Se você atende empresas de pequeno porte, o Instagram também é uma forma de conteúdo, mas um espaço onde você consegue fazer conversão de venda, mais do que outras ferramentas. Mas se você pega uma empresa de médio porte, pequeno porte para médio, né? Pensando em tamanho, faturamento, etc., a tendência é que ele busque esses fornecedores em outras ferramentas. E aí entra, tipo, um Google, entra um LinkedIn. Então, depende muito do seu público-alvo. E aí a gente vai conversar também um pouquinho sobre a persona. Porque você precisa analisar o comportamento de consumo delas. Porque, por exemplo, no meu caso, hoje eu tenho três pessoas, adiantando um pouquinho, né? Dentro da empresa. Eu tenho um público que é de microempreendedor, pequenos mesmo, e eles são muito mais influenciados pelo Instagram. Então, converte no Instagram. Mais do que se eu fizer uma abordagem por e-mail, uma abordagem por telefone, mais do que se eu construir conteúdo, montar uma estratégia de embalde marketing com site, blog, enfim. Esse tipo de cliente menor, ele está muito mais dentro do Instagram e busca muito mais referências de serviços dentro do Instagram do que em outras plataformas. E até, eu percebo assim, que até prefere que seja abordado ou contratar, por exemplo, utilizando essas ferramentas tipo Instagram, WhatsApp e tal. Mas quando a gente fala com uma outra persona, de uma empresa de médio porte, onde tem uma estrutura maior, onde tem vários tomadores de decisão, às vezes é um departamento de marketing, um administrativo, diretor, enfim. Tem outras pessoas, eles tendem a ser mais impactados por um site, porque isso gera relevância, dá uma autoridade, os conteúdos do blog, uma abordagem por e-mail, um trabalho de e-mail marketing, o coach call, que é a abordagem fria, de ligar e tal, e outras estratégias. Isso depende da persona, depende do tipo de público que você atende. Então, hoje em dia, o Instagram tem essa função de aumentar a autoridade, sim, mas não significa que você aumentar a autoridade não vai converter em vendas, que ele só faz um ou outro. Ele está dentro de uma estratégia. Até estava comentando com o pessoal antes que o Instagram ele é uma ponta de toda uma possibilidade dentro do marketing digital. Mas hoje, dependendo do seu público, ele é o que mais converte, seja B2B ou seja B2C. Ele tem um poder de conversão maior, até porque ele tem essa característica da humanização, de tornar pessoal os relacionamentos dentro da plataforma. Então, quando você aparece, ainda que você tenha um perfil de empresa, quando você conversa com esse cliente, gera conteúdo de valor para ele e tal, ele vai ter essa proximidade. A gente sabe que essa coisa da identificação, do gatilho de identificação, reciprocidade e tal, ele é muito importante na hora da venda. Então, se você vai fazer uma abordagem, mesmo que seja para B2B, enfim, a pessoa, a gente tem, brasileiro principalmente, tem essa coisa de conhecer a pessoa, de ter essa proximidade. O Instagram favorece isso, diferente de outras plataformas. Um site, um blog, um LinkedIn, ele acaba sendo muito impessoal. Então, por ter essa característica também, dá suporte à conversão para outros tipos de público. Mas é preciso analisar o funil de vendas, o caminho que o seu cliente vai fazer até a tomada de decisão dele. E aí, quando a gente fala de estratégia digital, estratégia com Instagram e tal, a gente fala sobre funil. A gente tem um... Eu coloquei até na apresentação. A gente tem um passo a passo onde a primeira pessoa vai conhecer o seu serviço, talvez ela não saiba o que ela precisa naquele momento. Por isso, o conteúdo é muito importante. E aí, você vai mostrando, por exemplo, as consequências da pessoa não ter um contador, as consequências de não fazer o negócio certinho. E aí, você vai mostrando isso e a pessoa vai percebendo, nossa, realmente, eu preciso. Às vezes, ela não tem aquela consciência, mas ele, dentro do funil, e aí entra nessa parte de conhecimento, da descoberta de que aquilo é um problema, da consideração que ela precisa daquilo de fato até a conversão. Então, tem alguns passos antes da gente pegar e partir para a geração de conteúdo e pensar na estratégia da plataforma, a gente precisa pensar a estratégia do negócio para conseguir fazer essa venda, né? Você respondeu? Respondeu. Inclusive, na verdade, eu acho que eu já até comentei aqui, não sei se foi aqui em Norte do Navarão ou em outros grupos que eu participo, e as meninas até comentaram também que tipo, e eu estou mudando até o perfil assim das coisas que eu posto no meu Instagram, porque antes eu estava atraindo, eu estou atraindo possíveis clientes também, mas eu estava atraindo muitos alunos e contadores. E aí a Larissa, né, que é contadora também, até falando assim, ah, eu vou utilizar essas matérias para me atualizar, tipo assim, ela usa, a Efigênia, que é advogada, utiliza também, aí tipo, as pessoas estavam utilizando mais para atualizar outros contadores e atualizar até os advogados que gostam dessa área, mas tipo, de repente, estava muito técnico para atrair um cliente, entendeu? E aí você fica naquela assim, como que você pode fazer para tratar, por exemplo, da legislação, alguma coisa assim, sem ser muito técnico, e ao mesmo tempo atraindo o público certo, mas assim, eu comecei a mudar um pouquinho as coisas e, mas eu ainda estou me programando para fazer algumas matérias que sejam mais direcionadas ao público. É claro que assim, é legal você ajudar outros colegas também, é muito bom, mas ao mesmo tempo, se você só atrair pessoas que vão ler o seu conteúdo para se atualizar, também não é interessante, né? É, existe essa questão com essa geração de autoridade, de conteúdo e tal, de acabar levando pessoas que meio que estão ali para copiar conteúdo ou para se atualizar, essas coisas assim, mas isso, a gente ajusta com estratégia, né? A gente ajusta com o conteúdo certo, fazendo as perguntas e dando as respostas certas e tal, aí mais para frente eu vou falar como fazer esse conteúdo. Uma coisa que a gente percebe em negócios que são mais técnicos, então, tipo, contabilidade, advocacia e tal, é que os profissionais, por serem muito técnicos, por ter a profissão exigir isso, né? Que você acaba pensando muito técnico, assim, tem uma dificuldade de se comunicar e passar mensagem para o público porque pensa muito técnico e a gente precisa pensar em como que esse público vai entender aquilo que a gente está falando. É que nem eu mesmo, assim, por mais que eu trabalhe na área e tenha consciência, às vezes, às vezes eu pego e falo um nome técnico com as pessoas que às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, acho que pode ter acontecido aquilo, eu ter falado, ah, não sei o que, uma estratégia de embalo de marketing e tal, embalo de marketing, quem conhece são os profissionais de marketing ou gente que já trabalha com essa estratégia. A gente tem essa, quando a gente está muito mergulhado na nossa profissão, a gente tende a levar os nossos termos, as nossas coisas técnicas para o nosso negócio para lidar com o público, mas existem formas de a gente pensar e começar a desconstruir isso, porque existem alguns segmentos que a técnica não importa, importa é a solução, às vezes a pessoa não quer saber, tipo, ah, da legislação, é interessante? É interessante no sentido de, ah, mudou a legislação, qual é a transformação prática na vida das pessoas? O que é isso, do público final ali, do leigo, digamos assim, do seu público, qual é a transformação prática? Ah, então agora você vai ter que passar a fazer algum outro tipo de processo, ou você vai ter que fazer, vai ter alguma, um tipo de consequência dentro do seu negócio, enfim, né, dentro da sua empresa, ou você como pessoa física. Então, pensar em qual é a transformação e aquilo que o nosso cliente quer saber que vai desconstruir nesse conteúdo, para, às vezes a gente fica muito emocionado, tipo, nossa, essa é uma estratégia bacana, às vezes é uma novidade muito bacana, mas na hora de passar a gente não consegue por estar mergulhado, assim, né? E a Magda comentou aqui no ramo de crocheteiras também, eu como estou trabalhando com o lançamento de infoprodutos, eu percebi que cresceu muito o número de pessoas trabalhando com essa parte de artesanato e tal, e aí, como estão tendo também muitos produtos ensinando a fazer, a tendência é que a pessoa busque essas referências, né, de material, enfim, só que também existem formas da gente direcionar para o nosso público ideal, que aí eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês. E aí, tem outras perguntas para a gente ter essa clareza do nosso negócio, para a gente conseguir produzir um conteúdo que atrai o nosso público de fato, tem outras perguntas. Então, uma delas é qual o propósito da sua marca? Quando a gente fala de propósito, a gente fala do porquê que ela surgiu, como ela surgiu, qual é a paixão envolvida nessa, por trás dessa empresa. Então, até tem uma moça, eu esqueci o nome dela, mas ela comentou que ela começou a fazer o tricô, as pecinhas para bebê a partir do nascimento da neta dela. Isso é um propósito, é, ela fez com tanto amor para a neta dela, que aquilo se tornou um negócio, que ela quer levar esse carinho, esse mimo que ela fez para outras famílias também. Isso, né, acaba sendo o propósito. O propósito de um negócio, por exemplo, como o meu, ou até como o seu também, é ajudar empreendedores a construírem negócios a construírem negócios mais assertivos, mais lucrativos e tal. E por que isso? Por exemplo, no meu caso, eu comecei a trabalhar com marketing de moda e beleza, né? E aí eu percebi que por trás da relação das pessoas com moda e beleza, existia uma questão emocional envolvida. E aí eu fui começar a estudar o emocional envolvido no consumo de moda e beleza e isso serve para vários segmentos, né? Assim, até das pessoas que estão aqui. Eu fui perceber, fui entender a ligação emocional das pessoas com moda e beleza e passei a direcionar como que a gente, como eu, enquanto profissional de marketing, posso passar esse meu conhecimento e essa minha ligação com a questão emocional, né? Como que a gente pode transformar as marcas para que elas sejam muito mais encantadoras e que se envolvam, de fato, que deem suporte para essa questão emocional para o público dela. Então, por exemplo, marcas de moda e beleza, elas têm muita questão do tipo, ah, da pessoa se sentir confiante, da pessoa ter mais autoestima, dela passar a mensagem que ela quer, seja profissionalmente ou seja socialmente, né? E aí como que a marca pode ajudar nesse sentido? São essas questões emocionais. Então, o meu propósito está diretamente ligado com isso. Então, a gente fala, ah, eu construo marcas com alma. Eu não quero virar para vocês, acho que até pelo que eu tenho conversado aqui, deu para perceber um pouco. Eu não quero virar para vocês e falarem, olha só, vamos trabalhar aqui com gatilho de escassez, falando que a pessoa só tem, que você só tem três pés, que você vai fazer uma promoção, que não sei o quê, e você vai vender de qualquer forma isso para aquela pessoa. Não, eu quero construir um negócio que tenha um propósito, que tenha alma e que tenha um valor de fato a entregar para o público final. Então, quando a gente pergunta qual é o propósito, a gente analisa a nossa história, a gente analisa o porquê que o negócio existe, qual a transformação do nosso negócio, como a gente pode ajudar esse nosso cliente para a gente definir aquilo que a gente, o nosso posicionamento, que está dentro do propósito. E aí, a outra pergunta é porque ela existe, quem é seu público-alvo, qual o posicionamento, como que você quer ser lembrada, quais são os seus valores? Então, por exemplo, para mim, eu hoje, eu não quero atender pessoas que ficam me perguntando só preço, porque no final, elas são pessoas que não estão pensando na entrega e nem no negócio dela a longo prazo. Para mim, é um valor que a pessoa seja apaixonada pelo negócio dela, porque eu sou apaixonada pelo meu. E isso é um valor para mim. E como que eu vou passar isso para os meus clientes enquanto posicionamento? e quais são as personas? E aqui, quando a gente fala de público-alvo e persona, existe uma diferença. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de público demográfico. Então, se você atua na região da Serra, por exemplo, ou você atua a nível Brasil, que nem o Miguel, enfim, você tem que traçar esse perfil mais demográfico. qual é a idade da pessoa, qual é a localização, qual é a renda dessa pessoa. São essas questões. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho. Quando a gente fala de persona, a gente já pega essas questões mais emocionais do nosso público. Então, eu vou usar como exemplo as minhas personas dentro da agência de marketing. Eu tenho uma persona que é aquele empreendedor que está começando, que está, por enquanto, sozinho, ou tem lá uma vendedora ou alguém que dá um suporte, no caso do Miguel, um suporte no marketing, enfim. Mas são pessoas que estão começando o negócio. E aí, eu entendo que quando a pessoa, a minha persona, ela está nesse processo, ela tem muita paixão pelo negócio dela. O objetivo dela é que, além dessa questão do lucro e tal, de repente, de repente, é uma estabilidade financeira ou liberdade financeira. Ela quer ter mais possibilidade com o empreendedorismo, de poder ter os horários, de repente, para cuidar dos filhos. Eu atendo muito a mulher. Então, tem essa questão. Ela quer ter mais liberdade. E aí, quando você vai pensando nas suas personas, você vai desenhando essas características emocionais. Uma outra persona minha são donos de franquias. Quando a pessoa, ela é empresário, ela tende a pensar bastante em números. Então, quais são as questões que vão ser mais importantes para ela do nível emocional? Ela precisa sentir confiança, ela precisa de ver resultado, ela precisa de ter os relatórios mostrando o quanto do que ela investiu no meu trabalho gerou para ela no final do mês e a longo prazo. não necessariamente só de lucro, né? O que gerou de construção de marca de longo prazo? Como que mudou o relacionamento dela com os clientes? Então, essa é a minha persona. Então, pegando, por exemplo, o Fernando, ele falou que ele é corretor, né? é consultor imobiliário. Quando ele for traçar a persona dele, ele tem que pensar, ah, de repente é um casal, se fosse o perfil dele, né? É um casal, é um recém-casado que está em busca do primeiro imóvel, de sair do aluguel e para eles essa questão do imóvel é uma questão de segurança, né? Por mais que tenha a questão do investimento e tal, mas é uma questão de segurança. Tem aquela frase do quem casa quer casa. Então, ele trabalhar essas questões emocionais da pessoa, Do público dele, da persona, vai ajudar ele na construção do negócio e aí a gente falando de Instagram na construção também de conteúdos. Ficou alguma dúvida sobre diferença de público-alvo e persona, gente? Tem alguém querendo falar? Vou considerar comum não, então. Vou seguir aqui. Eu gostaria de falar, mas não sobre... Oi, está ouvindo? pode falar, Miguel. Eu gostaria de falar e te perguntar o que você pensa sobre isso e o que você tem para falar sobre isso. A questão de seguidores, por exemplo, eu tenho poucos seguidores, tem 340 por aí de seguidores. Acho que caiu a conexão do Miguel. Paula? Paula está congelada também? Só para mim? É, estava congelada. Acho que caiu a conexão dos dois. Então, eu estou de volta aqui, mas a de Miguel caiu. Tá joia. Espera a Paula voltar, que eu acho que caiu dela. Fernanda, como é que você fez isso? O quê? Esse fundo aí. A imagem? É. Arte na varanda. Especiais são máximos. Eu estou precisando um vídeo especial desse aí também. Peguei no Google, botelar a arte na varanda e estava lá o senhor. Que chique, gente. Você está se posicionando já, hein? Você está chique, hein? Tem que passar esses macetes aí para a gente, Fernando. O quê? Tem que passar esses macetes aí para a gente, cara. Né? Eu vou colocar esses fundos aí. Aí, peraí. Tem aquele tecido verde? É do podcast. É, está aí, ó. Então, mas para colocar lá atrás, tem que ter aquele tecido verde? Tem algum programa? Tem que ter o tecido verde. O próprio Zoom mesmo faz isso. Ah, tá. Mas aí tem que ter o tecido verde atrás. É, deixa eu tirar aqui para você ver o efeito. Aí o fundo verde é aquele efeito em cinema, né? O sinal de internet da Paula caiu. A gente estava esperando ela voltar aqui, tá, gente? Aí, ó, o fundo. Legal. Vou arrumar um negócio desse para mim, Fernando. Aí no próprio Zoom, aí, ó, lá em a camerazinha tem uma setting. Aí você vai em virtual Black Grouch. Aí você consegue sumir as imagens, ó. Ah, isso aqui é homenagem à Sheila. Aí deixei. A nós, né? Cada bonequinha aí é uma. É. acho que deu certo aqui para a Paula. Tá conectando. É que caiu a internet em alguns lugares aqui, eu recebi no WhatsApp. Será que faltou luz? Pode ter faltado luz, né? Eu acho que eu voltei. Voltou? É, alguns lugares caiu a internet. Voltou. Estou te ouvindo, Paulo. Ah, tá. Eu acho que, não sei, caiu da casa toda aqui. Deixa eu ver se o meu computador de vez em quando dá um shield, mas foi da internet. Povo de colina, tem alguém aqui ou foi só a minha que caiu? Eu tô aqui, o meu caiu. foi a luz, não? É, então. Não, tá normal aqui. Eu tô em colina também. Fernando. Oi. Eu voltei aqui. Aí, ó, que chique, ó. Nossa amiga Magna. Arrasou, hein? Oi, Alô, arrasei. Aprendeu rápido. Essa ideia, viu? E olha que eu tô fazendo vídeo pra postar, hein? Eita, explodiu agora, hein? Próximo encontro. Eu não vou precisar dessa dica, hein? porque eu perdi. Ah, é? A gente ia fazer depois só sobre dicas, Ison. Ah, beleza. Não perdeu o foco, Fazer um tutorial. Não perdeu o foco, né? Vamos lá, então. No final, a gente aprende as dicas do Fernando. Então, gente, onde que eu tava? Porque eu acho que eu fiquei falando sozinha um tempo aí. Eu tava fazendo uma pergunta. Você vai fazer a pergunta, isso mesmo. Eu ia fazer a pergunta. Meu celular não voltou, gente, então eu tô aqui do lado da minha esposa. Então, voltando ao assunto, queria falar sobre os seguidores. Eu tenho poucos seguidores, né, no meu Instagram. Tem uns 340, 350 lá no Articura. Mas todos eles interagem, né, com a minha página, com o meu conteúdo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a compra de seguidores, compra de seguidores, né, das marcas que compram esse digital influência. Eu queria saber sua opinião. Então, se o Instagram, ele tem o objetivo da gente estar próximo do nosso público, se relacionar com ele, converter em vendas, né, de ter essa relação, não faz sentido fazer compra de seguidores, porque quando você compra seguidores, não são as pessoas que vão, de fato, se tornar clientes, não vão ser as pessoas que realmente interessam. Ela não é a sua persona. Quando você compra seguidores, vem gente de tudo e quanto é tipo, de tudo e quanto é canto, de muitos perfis fakes. Então, não faz sentido. Do ponto de vista técnico, a compra de seguidores seguindo as orientações do Instagram é proibida, até porque para a compra de seguidores eles utilizam o API que não é aberto. API é tipo código para poder fazer essas ligações, enfim, automáticas, de automatização. Então, não é permitido. Então, se fizer uma varredura, como o Instagram já fez outras vezes, a sua conta pode ser banida, você pode perder tudo aquilo que você já teve de conquistado e o investimento que você fez de seguidores que também não faz sentido. Então, assim, não é bacana. Além disso, reduz o engajamento. Existe uma questão que quanto mais pessoas te seguindo você tem, menor o algoritmo, que é aquela porcentagem de pessoas que vão receber o seu conteúdo. Se você aumenta a sua base, sendo que uma grande parte dessa base nem são pessoas que convertem a chance, que são seu público de fato, a chance das pessoas que têm interesse e que de fato se tornariam cliente de não receber o seu conteúdo é muito alta. Então, assim, não faz sentido gastar dinheiro à toa, porque não são pessoas que vão converter de fato e ainda corre o risco de você perder conta, de ser banido. existem pessoas que ficam sem poder postar até resolver todas essas questões. O caminho é você, na verdade, abrir um outro Instagram de forma orgânica ou usando estratégias que podem ser pagas, mas dentro das regras da plataforma, né? Para você construir uma nova base. Então, assim, as pessoas se iludem que ter mais seguidores vai dar mais confiança para que as pessoas, os clientes olhem e falam, nossa, tem muitos seguidores, então talvez o produto e serviço é bom, mas na verdade, de maneira geral, não. E falando de influenciadores, influenciadores fazem isso achando que vão conseguir burlar a parte, né, quando uma agência vai fazer a seleção de quais influenciadores vão fazer o trabalho junto, só que se a pessoa tem um mínimo de consciência nessa hora de contratar influenciadores, ela vai, tem vários sites gratuitos que você digita o nome do, o arroba, né, do perfil e aí você vê qual é a taxa de engajamento, quantas curtidas que a pessoa costuma ter, então se você tem uma base de 13, 10 mil, né, que normalmente as pessoas compram para poder chegar aos 10 mil e ter o arrasta para cima, essas coisas assim, se você compra, e se tem 10 mil pessoas e 10 te curtem, lá curtem suas publicações e nenhum comentário que acontece muito, eu já peguei muito influenciador, muitos negócios que fizeram isso e olhei, você vai estar desacreditado da mesma forma, então não faz sentido, né, as pessoas têm essa ilusão de que significa alguma coisa, mas isso é uma questão só do, de ego, assim, né, na cabeça das pessoas, quanto mais seguidores tem, mais amada ela é, mas não é bem assim, né, e aí a gente pensando em negócios pior ainda, eu até entendo as pessoas que são influenciadores que acham que isso é algum, dá algum suporte para ela, né, que acha que dá algum suporte, o único suporte que ela está tendo é poder virar para as pessoas e falar, nossa, eu tenho mais de 10 mil seguidores, mas do ponto de vista de trabalho, se ela quer monetizar isso enquanto influenciadora para o negócio, não dá resultado, é pior, pode ser banido, então tem muitas coisas envolvidas nessa questão de compra de seguidores, não é bacana, não comprem seguidores, gente, e nem façam sorteios, tá, depois eu vou explicar a questão dos sorteios, não façam sorteios, mas então, e aí eu coloquei aqui sobre a importância da gente ter as personas, então, né, então por que que você ter essa clareza do seu negócio, de ter essa clareza da persona é importante, porque você entendendo a persona, as motivações emocionais dela e o processo que ela leva até a compra e quais são os hobbies dela, o que que é importante para ela, enfim, você tem o entendimento das motivações de compra, você vai ter referências para você criar esses conteúdos, vai ir mais direto para elas, então é nessa parte onde a gente tira muitas ideias de conteúdos que convertem, é no entendimento da persona e o que que ela está buscando, que você vai conseguir fazer um conteúdo assertivo para atrair, ao invés de contadores, ao invés de crocheteiras também, atrair o público que você quer, que é o público final, né, a gente tem também um direcionamento sobre a linguagem utilizada, a gente consegue fazer essa análise das plataformas onde se faz necessário estar presente, então como eu falei, a Deliane perguntou, ah, o Instagram é só para geração de audiência, de autoridade, não, mas você precisa sempre compreender a sua persona para saber onde ela está, para saber qual as plataformas que você precisa estar, onde faz sentido você estar de fato, né, entender qual é esse comportamento de consumo, quais são os valores dela e a partir da definição de persona também, a gente consegue definir a identidade visual, e aí a identidade visual do nosso negócio é muito importante, não só a níveis físicos de, ah, um cartãozinho de visita ou uma embalagem e tal, mas também no, no, na rede social, no Instagram, porque quando a pessoa, ela vê, vê a identidade visual, ela tem aquilo associado à sua marca e ela vê, de repente, na rua, a sua loja ou ela recebe um cartão de visita ou ela vê alguém que comprou, ela vai fazer essa associação, então você está construindo um ambiente tanto online quanto offline onde a pessoa consiga fazer essa conexão do que que é a sua marca, de como ela se expressa e isso vai ficar mais marcado na mente dela, então pode acontecer, por exemplo, eu estava procurando alguns cases para mostrar para vocês algumas ideias e aí eu lembrei de um perfil por causa da identidade visual delas e aí eu fui buscar nas várias plataformas onde elas estavam porque eu lembrei da identidade visual, eu falei, ah, eu lembro que são essas essas coisas que ela usa, são esses tipos de imagem que ela usa e aí você consegue criar essa memória na cabeça do seu público. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre construção de identidade visual para vocês, é uma coisa que se você tiver a possibilidade de fazer com um profissional é muito bacana, mas existem muitas ferramentas hoje gratuitas que você consegue fazer essa criação da sua identidade visual, onde você consegue ter esse padrão para você pelo menos começar a ter essa sua marca na lembrança das pessoas por meio da identificação dela visual, né? O que é a identidade visual? A identidade visual ela é composta pela logo, pelas cores que você utiliza, pelas fontes que você utiliza e pelos padrões. E aqui quando a gente fala de padrões a gente fala sobre os ícones, os símbolos associados à sua marca, os patterns, né, que a gente fala que é as padronagens. Então, ah, tem gente que usa tracinho, gente que usa bolinha, gente que usa vários quadrados, enfim, são essas padronagens que você pode associar à sua marca e os presets. Presets seriam a forma como você edita suas fotos, né? É um, é um, como se diz, é uma edição de foto já pronta, mas que você cria um padrão, para todas elas. Então, se vocês quiserem saber, buscarem, ah, como eu vou padronizar minhas fotos e tal, se vocês buscarem na internet por presets, vocês vão achar bastante coisa que vai ajudar nessa questão. E aqui eu separei algumas, alguns Instagrams para vocês, para vocês verem como essa questão de identidade visual é forte. Então, eu vou começar aqui de trás para frente, né, tipo japonês. o Nubank, que é uma marca que todo mundo conhece, é muito fácil, quando a pessoa pensa em Nubank, ela associar ao roxinho, né? Os bancos estavam muito acostumados a trabalharem com vermelho, aí tem o azul, o, né, o amarelo, enfim, junto, né? Que são cores mais sóbrias. E aí, o Nubank, enquanto uma marca digital, veio com roxo, e o roxo tem essa coisa da criatividade, da modernidade e tal, que está super ligado ao negócio deles, que é essa transformação digital, mas de transformar, de estar mais ligado à questão da modernidade, da criatividade, eles têm conteúdo, o relacionamento deles com os clientes, enfim, é tudo muito criativo, a forma que eles entregam o cartão, enfim, como ela faz esse relacionamento é tudo muito criativo, comparado ao que é padrão dentro dos bancos, né? Aqui eu coloquei também o exemplo, isso o Fernando comentou, o Inter também é associado ao laranja, hoje, o Neste vem com verde, são cores diferentes, né, para a coisa do banco, e esses são bancos digitais que se apropriaram dessa coisa da modernidade, do diferente, para poder marcar. então, o Inter é laranja, o Neste é verde, o Nubank é roxo, e aí os outros bancos, né? Os outros bancos são normal, eles são igual sempre, não é? Tipo, são os padrões, são tradicionais. Então, é muito interessante ver como a cor, como essa questão visual pode influenciar na lembrança de marca. A Pentes, eu não sei se vocês conhecem, é uma marca de calcinhas para o período onde as mulheres estão naqueles dias, digamos assim, onde você substitui o absorvente, enfim, e elas têm essa pegada um pouco ecológica, elas têm essa pegada da liberdade, enfim, e aí você vê isso nos conteúdos delas também. Então, tem essa coisa, como é um público mais jovem, a forma como elas se comunicam, o tipo de imagem, até na construção das roupas das meninas ali, elas estão com peças mais confortáveis, joviais, nesse tomzinho de rosa, os assuntos abordados são bem ligados a isso também da persona, enfim. E aqui eu coloquei o estilo del look, que não tem um feed harmônico, como os outros dois, mas que eles têm uma identidade visual também bem marcante, que é voltado para o público empreendedor feminino dentro dessa área de moda e tal. Então, você vê essa pegada jovem de moda e até a forma eles se apropriaram de recortes de revista, daquela imagem de recortes de revista para montar o conteúdo. E é bem bacana, porque você bate o olho e você já sabe de quem que é esse conteúdo, de quem é essa marca. E esse é o objetivo com a identidade visual, é que as pessoas batam o olho e saibam. E aí eu quis trazer para vocês esses exemplos que vocês podem ver que o Nubank, ele tem uma característica de, por ser um banco, ser mais, teoricamente, o conteúdo deveria ser um pouco mais institucional, mas não necessariamente a que ele trabalha com fotos, trabalha com layout. Quando a gente pensa em institucional, às vezes, tende aí muito para essa coisa layoutada das marcas e tal, com artes. Quando eu falo layout, gente, se vocês não souberem os termos é porque é costume, layout é essa arte que é feita no Photoshop e tal, é o que não é foto. e aí a gente tem também várias fotos e isso significa que mesmo em negócios que são mais tradicionais, não precisa de utilizar só layout, a gente pode trabalhar com fotos também, com essa desconstrução do que é o certo para cada segmento. Então, por exemplo, na advocacia e negócios que são de marcas de B2B principalmente, tem de achar que precisa ser mais confletado, lealtado e tal e não precisa. E negócios que não são B2B, que são para o público final, sejam produtos mesmo, também pode trabalhar tanto com layout quanto com foto. O seu feed não precisa ser só uma vitrine, de ser só a sua loja, onde você só posta produto. Ele pode e deve inclusive ter conteúdos diferentes. Pode falar, Magda. Então, exatamente isso que eu queria comentar com você, porque, assim, lá no Instagram como é uma rede voltada para fotos, teoricamente, as pessoas falam ah, você vai fazer venda, você tem que ter aquele feed arrumadinho. ah, porque o seu feed tem que ser perfeitinho. Eu, eu particularmente não concordo com isso, né, porque eu acho que fica mecanizado. Eu não sou um robô, né, você vai chegar lá no meu feed e você vai ver as fotos das peças que eu fazia antes e das peças que eu passei a fazer depois que eu comecei a fazer o tupá. Vai ver evolução de foto, mas eu acho que, assim, para eu fazer, como você está dando os exemplos dessas marcas, para eu fazer o chamamento para o meu cliente. Eu tenho que ter obrigatoriamente esse feed todo organizado, todo arrumadinho, todo redondinho, ou eu posso ter do jeito que hoje o meu site, eu acho que ele está avançado para os padrões, né, que impuseram lá no tal do Instagram. Então, quando a gente fala de identidade visual, é mais por uma questão de reforço de marca, mas eu concordo com você, essa questão do feed organizado, ele tem uma função, digamos assim, estética, né, do... estética, de deixar para quem tem toque, digamos assim, organizado. mas se você for parar para pensar, as pessoas, elas não vão ficar olhando o seu Instagram, lá, abrir essa conta e ficar olhando, elas vão receber as suas postagens. É, então, quando a pessoa receber a postagem, pouco importa se vai estar combinando com a foto do lado, coisa desse tipo. O que eu gosto de falar, de ressaltar, é que a gente precisa de ter essa imagem, algo que a gente posta, enfim, forte no sentido da identidade visual para que a pessoa reconheça que aquilo é um conteúdo seu, mas não nesse sentido de te prender, onde você tem que postar bonitinho, combinando e tal. Até coloquei esse exemplo aqui do estilo de look, que é esse primeiro, justamente para mostrar isso, você vê, é um feed bagunçado, né, que não está combinado, mas eles têm uma harmonia visual, uma marca. Por exemplo, as fotos, elas têm uma mesma tonalidade de cor do preset dela, né, ela combina por essa tonalidade. Os textos que elas colocam são sempre com as mesmas fontes. Elas usam uma paleta de cores que tem o laranja, o roxo, o rosa, e as cores básicas são branco e preto, cinza que elas usam. Mas elas têm essa harmonia, nesse sentido, para a pessoa bater o olho e saber que é delas. Mas não precisa de ficar restrito, porque senão você vai se prender, às vezes você tem uma coisa muito bacana para postar, uma novidade, alguma coisa, sabe, um cliente mandou. Aí você vai virar para o cliente e falar assim, não, cliente, eu não posso postar essa foto porque não está no meu padrão. Você não vai fazer isso, né? A gente tem que criar essa identificação visual para a pessoa bater o olho e ver que aquele post é seu, mas é só isso, não ficar preso. O importante é o conteúdo. A gente tem que pensar se aquilo faz sentido para o nosso negócio, se a gente vai estar ajudando o nosso cliente de alguma forma, seja na decisão de compra dele, seja dando uma dica que às vezes não está nem ligada ao seu produto diretamente, mas que é de interesse da sua persona e tal, a gente tem que pensar no conteúdo, né? E a harmonização visual no sentido da pessoa visualizar e saber que é seu. É assim, de ter essa questão da sua identidade visual forte até para a pessoa memorizar a sua marca. De resto, não se prende, entendeu? Você vê o Nubank aqui também, ele tem uma harmonização visual. Ele não tem aquelas regras de feed da... Que tem que fazer o feed xadrez, o feed uma cor de não sei o que e tal. Não tem. Ele tem uma harmonização. Por quê? Porque a partir do momento que você define a sua paleta de cores, as suas fontes, o tipo de conteúdo que você vai fazer, você consegue, porque você vai estar sempre combinando, né? E vai reforçar a sua imagem, mas não é necessário se prender à regra. Eu até comentei no curso passado que a Sheila participou, o Fernando também, que no curso eu falei, eu não vou ficar aqui cagando regras, desculpa o termo, tá, gente? Eu vou ficar aqui cagando regras de Instagram pra vocês e não falar o que você tem e o que você não tem que fazer. Porque pra gente definir essa questão de conteúdo, etc., a gente tem que ter posicionamento e estratégia. É isso que é importante. E outra, nem todo mundo tem essa questão, esse lado criativo, estético, bem apurado. É uma coisa que vai desenvolvendo, né? E aí você vai deixar de fazer um conteúdo por isso? Você vai ficar esperando você ter muito dinheiro pra você contratar alguém pra fazer? Não vai, você vai fazer com aquilo que você tem. Então, não se prende à regra, se prende à estratégia, ao conteúdo e botar seu negócio pra acontecer. É, como aqui eu sou artesã, diretora de marketing, executiva de financeira, eu faço tudo referente à marca, eu não posso me dar esse luxo, né? Então, eu tô procurando o quê? Me cursar lá na internet e me aperfeiçoar sozinha. Claro, a gente não é super homem, né? A gente tem que ter ajuda. Mas enquanto eu não tenho como procurar ajuda, eu tô me virando. Eu acho que eu tô crescendo pequenininho e tô chegando lá. É isso aí. Então, óbvio que com o passar do tempo as coisas vão mudando, você vai poder investir mais no seu negócio, melhorando e tal, e aí, de repente, isso faça sentido, né? A gente tem que pensar em estratégia. E aqui, como que a gente pensa essa identidade visual? Isso aqui é um mood board, é um quadro de inspirações. e aí, como que é? Ele é feito a partir de colagens. Então, colagens que tenham a ver com a sua persona. Esse mood board aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês olhando ele, vocês conseguem imaginar uma marca que faz sentido, um tipo de produto, pra quem que essa marca vende? Eu diria que ela vende pra um público mais jovem, mais descontraído, antenado aí, né? Músicas, celulares, tecnologias, séries, viagens. É isso. E aí, essa cor, ela dialoga com um tipo de público também mais extrovertido, enfim, né? Um público mais jovem. É exatamente isso que o Fernando falou. E aí, é dessa forma que vocês vão construir, é pensando nisso que vocês vão construir o painel de referências de vocês, o mood board. Vocês vão pegar aquilo que vocês levantaram sobre a sua persona, quem é ela, o que que ela faz, quais são os fatores emocionais, o que que ela faz no tempo livre dela, o que que ela gosta, o que que ela pesquisa na internet, pra ir buscando essas referências. Então, aqui tem signo, tem estampas, calçadão de Copacabana, tem o Cristo Redentor, então ela é uma pessoa mais, tem cervejinha aqui, ela é mais boêmia, mais estilo carioca e tal, ela gosta de internet, sair com as amigas, pesquisar no Pinterest, ela gosta dessas cores mais flúor, mais coloridas, e é mais, é isso que vocês vão fazer, buscar nas referências visuais, aquilo que dialogue com a sua, com a sua, com a sua persona. e aí as fontes também, quais são as causas que elas defendem, que elas defendem, que essa pessoa defende. E aqui eu coloquei algumas outras orientações pra criar esse quadro de referências. Eu acho esse quadro de referências muito importante, porque ele vai apurando na gente esse senso estético, digamos assim, de construção de layout, de conteúdo, de combinação de cores e tal, pra essa construção da identidade visual. Então, uma das, como a gente pode criar esse quadro de referências? É buscando as referências do mercado, então é buscar o que que os seus concorrentes estão fazendo, quem as pessoas que são referências do seu nicho estão fazendo, em termos de imagem, como que elas fotografam, qual é o tipo de fonte que elas utilizam, como que elas estão fazendo isso. Buscar essas imagens ligadas ao estilo de vida da sua persona. Aí eu coloquei aqui que vocês têm uma plataforma do Pinterest, que é bem bacana pra vocês fazerem isso, porque vocês digitarem coisas referentes à persona. Então, por exemplo, ah, ela é mãe, ela gosta de música, ela gosta de Netflix, dicas pra pessoas que gostam, por exemplo, mesa aposta, que é um dos segmentos que três pessoas, eu acho, que trabalham com mesa aposta aqui, né? Buscam. No Pinterest é um mundo, vai ter muita coisa de mesa aposta, vai ter muita coisa de crochê. Então, busca essas referências visuais. Pesquise o significado das cores. Que nem eu falei, ah, o roxo do Nubank, ele é mais associado à criatividade e tal. O laranja do Inter, ele é mais associado a energia, movimento. E aí, vocês vão buscando essas referências, esses significados das cores, onde vocês vão conseguir trazer pro negócio de vocês essas associações também. E aí, testem combinações de cores. Gente, eu vou mandar essa apresentação pra vocês lá no WhatsApp, tá? Pra vocês conseguirem pegar os links certinhos. Então, tem aqui, nesses três sites, vocês conseguem fazer paletas de cores, ver quais as cores que combinam entre elas, eles dão várias referências de imagem também. No Canva mesmo, que é uma ferramenta que eu acho que, tipo assim, é obrigatória pra todo mundo. Tem o gerador de paleta, tem como você fazer combinação de cores dentro, eles têm uma área exclusiva pra ajudar. Tem também dentro do Canva, como que você vai combinar as fontes de texto, né? Então, ele te ajuda. Então, você escolhe uma fonte pra ser uma fonte que chama mais atenção, mais de título e uma fonte mais de suporte, de texto. Tem tudo isso nessas sites, vocês conseguem levantar. E aí, vocês fazem esse levantamento e criam uma pasta no computador, onde for, pra você guardar essa referência. Toda vez que você for pensar em criar conteúdo, né? Pro seu Instagram, enfim, dê uma olhada nela. que vai te ajudar muito visualmente a pensar. E crie o seu padrão. Então, selecione lá as suas três cores que vocês vão utilizar na identidade visual, selecione as fontes que vocês vão usar, as padronagens. Então, qual é o tipo de filtro que vocês vão usar nas fotos pra vocês criarem essa harmonização, onde a pessoa bate o olho e já sabe que é sua, enfim. É, deixa eu ver. aqui eu coloquei os aplicativos, então, o Canva principal, onde você consegue fazer tudo nele, o Snapseed pra você fazer edição de fotos, o VSCO, ele tem alguns filtros onde você faz edição de foto também, e o Sporkle da Adobe, que você também consegue criar bastante coisa de identidade visual, logo, essas coisas de capinha de Instagram, enfim, tudo pra você padronizar. Se vocês pegarem esses quatro aplicativos, vocês conseguem construir uma identidade visual bacana. Aí, eu coloquei aqui dicas pra gente arrumar a calva, no caso, é o Instagram. Na bio, o que é interessante a gente colocar? O arroba lá, do perfil, ele é muito importante, porque é a parte dele que as pessoas vão encontrar vocês. isso. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing, no meu perfil tem que estar a palavra marketing, porque quando a pessoa digitar, as chances de me encontrarem é maior. Eu já recebi muita gente falando, ah, te encontrei pelo perfil, pelo Instagram, digitei marketing e te achei. Então, você tendo essa noção de qual é o seu nicho, qual é o seu público, qual é o seu posicionamento, você já consegue direcionar qual é o seu arroba. Então, o meu arroba, o meu perfil, ele é perfil de marketing, então tem que estar o nome da minha empresa e marketing, né? Que é o meu serviço. Quando, por exemplo, ah, é contabilidade, tem que estar contabilidade lá, é advocacia, tem que estar advocacia lá, ah, é crochê, tem que estar crochê, é mesa posta, tem que estar mesa posta, é sou, sou, eita, garroco, sou, ai, esse nome francês tão difícil de falar, sou, sou, então tem que estar lá também. Então, assim, tem que analisar qual é o objetivo do seu negócio, no que que você é boa, né, pra você definir o nicho, e aí o seu nicho tem que estar dentro do seu arroba. Você colocar, tipo, ah, seu nome, coisas aleatórias, números, assim, não vai te ajudar a ser encontrado, né? Além disso, o avatar precisa ser, se tratando de negócios, né, de um perfil corporativo, digamos assim, precisa ser a sua logo, não pode ser foto de produto, essas coisas, precisa ser a sua logo, que a pessoa tem que marcar pela sua, pela sua identidade visual. Caso seja um negócio, é, pra autônomo, você que é pessoa física, que nem quer o caso, pessoa física não, né, mas que, que a imagem da sua marca é você, então pode ser foto, que nem é o caso da Fernanda, ela usa a foto dela, né, que a pessoa vai olhar e vai bater a, 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 vai marcar na, na, na cabeça dela, a foto da Fernanda. E foto de avatar, gente, é uma coisa que não muda, porque você precisa ser lembrado, isso é uma forma da pessoa associar a você, a não ser que você faça um reposicionamento, de marca, alguma coisa nesse sentido, daí você muda, mas foto não é uma coisa que precisa mudar, né, não, não muda, porque você precisa de ser lembrado. Paula, sou eu, Bárbara, Bela Puzanata. Deixa eu te falar, essa questão do avatar aí, eu tô pra mudar a minha logo, como que eu faço essa transição? Eu faço, de repente, hoje eu tô com a logo, amanhã eu já coloco outra, e como é que as pessoas vão se acostumar com isso, vão, vão perder o, vão perder a minha identidade, como é que eu, como é que eu faço isso? Então, provavelmente você vai mudar, porque você tá querendo subir um nível, transformar o seu negócio, ter um novo posicionamento, né, então, o que você precisa fazer, do tipo, quando você mudar a logo, modernizar mesmo, entendeu? Modernizar um pouco a marca, a logo. Fazer um post no feed, conversar com as suas seguidoras no story, falar, nossa, a gente tá passando por um momento de reformulação, onde tá crescendo, e eu quero transformar, eu quero ter um posicionamento mais ligado a isso, e eu acho que essa identidade visual, faz muito mais sentido no meu negócio atual e tal, o que não rola é ficar mudando, tipo assim, ah, cada um ano, seis meses, você tá sempre mudando, porque essa questão da identidade visual é como os seus clientes vão ver. A FEMI teve duas logos em sete anos de empresa, porque quando a gente fez alteração em quatro anos, fazia sentido pra gente, no início eu tava com uma logo muito mais formal, muito mais séria e tal, porque eu tava fazendo muito mais consultoria de negócio, e hoje, quando a gente fez a transformação, quando a gente veio por uma coisa muito mais moderna, digital, criativa, pegando nessa associação, a gente precisou mudar, e as pessoas perceberam. E isso é a minha necessidade, porque a minha empresa já tem três anos, e aí eu já tô sentindo essa necessidade de trocar, de modernizar um pouco, porque justamente a minha é muito formal, entendeu? E eu já tive até pessoas que já falaram, pessoas da minha área que já falaram, por que você não muda assim isso? E isso foi amadurecendo na minha cabeça, meu esposo me ajudou também, e aí eu tô assim, né? Só que aí ainda tenho muito material de divulgação da marca anterior, tipo, cartão de visita, como é que eu faço? Eu tenho mais de mil cartões ainda dessa marca que eu não uso hoje, entendeu? Aí como é que faz? Então, particularmente, assim, eu acho que como todos esses pontos de contato, seja aluguel na rede social, como cartão, como adesivo que você coloca nos seus produtos, etc., fazem parte de uma construção de marca, eu acho, na minha opinião, assim, que quando você faz essa transformação, é bacana você estar preparada para fazer essa transformação em todos os pontos de contato, porque senão você vai criar ruídos de imagem, do tipo, ah, a pessoa recebe lá o seu sabonete, enfim, com uma logo, e aí quando a pessoa vai te procurar na internet, ela vai falar, pô, mas será que é essa mesmo? Porque a logo é diferente? Esse é o meu medo. Então, a gente tem que estar preparada para essa transformação ampla, né? Eu sei que, óbvio, é um investimento que você já fez, né, do seu material impresso e tal, mas de repente, e fazendo tiragem em menores, até se capitalizar para poder fazer novamente uma quantidade maior, alguma coisa assim, mas é importante ter essa coesão em todos os pontos de contato, tá? Sim, tá joia. Beleza. Aí, aqui, sobre a questão, então, essa questão do avatar tá fechadinho, né? Quando que usa a foto, quando fazer um perfil profissional ou um perfil, é, um perfil pessoal? Por exemplo, o meu negócio, eu quero escalar, eu não quero que ele dependa única e exclusivamente da minha imagem, porque eu tenho funcionários e elas podem, por exemplo, lidar com o cliente no meu lugar. Como eu quero isso, eu não posso ligar a minha marca diretamente ao meu rosto, porque quando, como vai ter que criar essa associação de relacionamento visual e tal com a minha pessoa, quando for uma outra funcionária atendendo, por exemplo, a pessoa pode ficar, não fazer essa conexão, ficar descontente por isso. Então, fatores que a gente deve considerar pra definir sobre um perfil pessoal ou um profissional é nesse sentido. Você tem a ideia de escalar o seu negócio e ele não depender da sua imagem, então, pega e faz um perfil profissional, mais empresarial, usando a sua marca, uma logo, enfim. Quando você faz, não que em termos de conteúdo eu não posso contar a minha história, falar que eu sou fundadora ou mostrar a minha equipe, essas outras formas vão ser pra fazer conexão, mas de um modo geral, se a sua marca é você, você fica sempre dependente do seu negócio depender de você. Mas, por exemplo, o Fernando, ele é corretor. Hoje, o negócio dele vai ser muito mais ele próximo das pessoas, então faz sentido da imagem dele ser ligada ao negócio, né? Tem negócio que faz sentido e tem negócio que não faz. Então, precisa analisar os objetivos da marca, o perfil da persona e a estratégia em geral pra definir sobre isso. O posicionamento, que é que eu perguntei pra vocês, qual é o propósito, qual é essa persona, quem vocês atendem, enfim, ele deve vir também na bio. Então, aqui, a FEME é uma agência especializada em marketing estratégico, aqui eu já falo sobre o meu serviço, para negócios com o público feminino, já falo quem é o meu público. São empresários, empreendedores que tem como público pro negócio deles, o público feminino. É importante também ter uma chamada pra ação, que a gente chama de call to action, que faz essa pessoa interagir mais com o seu negócio. Então, aqui eu tenho um link com todos os links. Então, tem meu site, tem meu WhatsApp, tem o meu blog, tem curso, tem materiais que eu já disponibilizei, enfim, tudo eu coloco nesse link aqui. É importante também ter a localização, principalmente pra negócios locais, tá? Você vende localmente, é importante ter essa localização aqui. Eu vi do comentário de Fernanda. Não, o sorteio não vai rolar, Fernanda. Outra coisa que é importante é colocar todos os seus contatos, então tem que ter seu site, seu WhatsApp, seu link pra loja, enfim, colocar a localização e os botões, né? Beleza. Coisas sobre os destaques. O que é importante a gente botar no destaque, que é essa parte aqui, né? O que é importante? É importante você colocar sobre você ou sobre o seu negócio, como ele surgiu, o propósito, o que é que vocês fazem, né? Seus serviços, produtos, os bastidores, como é feito, quais são as entregas que vocês fazem. Então, por exemplo, no caso da Bárbara que trabalha com saboaria e tal, né? Como que vai esse produto, a embalagem dele, né? É bom colocar essa parte, como que é feito, os produtos são de qualidade, são veganos, ou não são, essas coisas que seu público pode querer saber. As provas sociais, os depoimentos, que são as pessoas que já consumiram seus produtos, o que é que elas falam sobre ele, pra dar embasamento pras outras pessoas. E dicas sobre os seus produtos e serviços. não necessariamente essas dicas, elas vão ser como usar, enfim, elas podem ser dicas associadas, né? Aquilo que você oferece. Então, por exemplo, quem trabalha com mesa posta, é bacana falar da dica, por exemplo, sobre receitas, receitas pra família. Ah, porque quando a pessoa usa, quando ela vai montar uma mesa, ela pensa em ter um ambiente aconchegante pra família, uma mesa temática e tal. Então, é bacana vocês darem dicas de receitas, dicas de como harmonização de vinho, dicas de comida, essas coisas assim que estão ligadas diretamente ao produto. E aí, é interessante vocês colocarem dentro desses destaques. Aqui nos destaques, vocês precisam entender que é como se fosse o seu site, digamos assim. É o lugar onde tem que ter todas as informações para a pessoa saber como que ela compra, como que é feito, quem está envolvido, o que as pessoas falam, enfim. Aqui, é quando a pessoa abrir o seu perfil, é isso que ela vai ver. Agora, partindo para a parte mais prática, eu acho que eu não estou, ficou o tempo um pouco corrido, mas vou adiantar aqui. Aqui, eu quis colocar o seguinte, até foi a pergunta do Miguel, ele falou, faz sentido comprar seguidores, etc, comprar like, comprar não sei o que. A gente precisa entender que like, seguidores, é diferente de vendas. O que vocês querem para o seu negócio? Vocês querem ter curtidas dos seguidores ou vocês querem fazer vendas? Então, a gente tem que ter claro isso porque todo o nosso conteúdo, ele deve ser voltado não pensando em quantos seguidores vão ter essas métricas do ego, assim. A gente precisa focar em quais são as pessoas que, quem são as pessoas que vão chegar lá, se esses conteúdos vão de fato dialogar com elas, se elas vão se relacionar com isso e ter interesse de se tornar seu cliente, de ter um relacionamento com você. Então, considerando isso, o que que a gente vai postar? A gente precisa pensar em oferecer o que o cliente busca. Aí, pensa assim, o seguinte, quando o cliente vai fazer compra, ele não chega no seu perfil lá, às vezes ele viu por uma indicação de alguém ou por estar funcionando no Instagram, ele não vai chegar lá pensando, nossa, eu quero comprar um sabonete, eu quero comprar um kit de mesa apóstolo. A verdade é que 90% das pessoas que vão entrar no seu perfil, elas vão estar procurando seu produto para comprar ali naquela hora, elas vão chegar lá e elas vão precisar de passar por um processo de entender quais são seus diferenciais, o que que você oferece e tal. Então, se você tem um conteúdo bacana que interage com aquilo que faz sentido para o estilo de vida dela, ela vai querer ficar e aí vai partir num processo de fazer essa compra, né? Então, sobre o funil, né? O que que a gente tem que pensar? Que o primeiro momento é o da descoberta, ela tá passando lá, viu o seu Instagram, achou bacana, as fotos são legais, por exemplo, depois eu vou comentar sobre isso, né? Achei as fotos legais, enfim, aí ela vem, nossa, bacana, gostei do perfil, tem a ver com meu estilo de vida, tem a ver com coisas que eu poderia me interessar hoje ou no futuro. Aí ela vai lá e te segue. Aí um dia ela tá passando e você postou uma coisa tipo, ah, os benefícios do sabonete de carvão ativo lá. Aí fala, nossa, purifica a pele, etc. Ela, nossa, eu tô com a pele realmente muito cheia de espinha, de capinha, etc. Nossa, isso é bacana, tô precisando disso agora. Aí ela vê uma oportunidade e compra. Não necessariamente a partir da primeira vez que ela vai ver o produto que ela vai comprar. E aí eu coloquei aqui, me usando como exemplo. Então, vamos lá. Eu tô lá navegando no Instagram, aí eu vejo os personalizados de tricô lá que o Miguel faz, que são uns bichinhos muito bonitinhos que ele faz. Naquele momento que eu olhei ali, talvez eu não, eu não tô precisando, eu não sei, não faz sentido eu fazer aquela compra naquele momento. só que aí o Miguel vai lá e faz um post muito bacana sobre ideias de presentear recém-nascido, aqueles presentes que as mães entregam pra quem vai visitar no hospital, que hoje não pode fazer, mas futuramente isso vai fazer algo semelhante. Então, ele fez uma ideia de presente pra dar pra recém-nascido. E aí eu lembrei que uma amiga minha tá grávida e vai ter filho, isso é bacana. E aí eu vou lá e mostro pra ela. Ou então eu penso em utilizar isso como um presentinho pra entregar pra ela. E aí naquele momento que eu vi, achei bonitinho as coisas dele seguir, mas naquele momento que ele fez um post que faz sentido pra aquele meu momento, pra aquela necessidade, eu vou lá e compro. Então aqui eu passei pelo processo de descoberta, de interesse, descoberta, que eu cheguei ao perfil dele, de interesse, porque eu achei muito bonitinho as coisas que ele faz. A oportunidade foi que eu lembrei dessa minha amiga e aí eu faço a compra. No caso do Fernando, por exemplo, eu sou autônoma, recém-casada, moro de aluguel. Então eu tô passando lá pelo Instagram, eu vi um post que ele falou que autônomos também podem financiar o imóvel de maneira fácil pelo Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Naquele momento eu fico, nossa, será mesmo? Aí eu vejo os posts dele, sigo ele lá no Instagram. Mas assim, ainda não tô muito convencida, porque a parcela de um financiamento deve ser muito cara, a burocracia deve ser muito grande. Aí eu não tô convencida, tô seguindo ele. Aí eu vejo um outro post dele falando, ah, de um empreendimento aqui na Serra, que eu moro na Serra, e a parcela é só 500 reais. Ele já fez um post falando que pra empreendedor é fácil, que não tem uma burocracia muito grande, diferente, e que a parcela é menor que o meu aluguel. Pô, bacana, aí eu vou entrar em contato com ele. Então, eu passei aqui por todo esse processo. Mas como que você vai saber qual é esse processo? É você entendendo quem é a sua persona, o comportamento dela. Então, por exemplo, aqui no caso do Fernando, ah, como ele vende o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ah, é casal jovem, é casal que ainda não tem um imóvel, porque precisa ser primeiro imóvel, é um pessoal que tem uma renda de X e Y. Então, ele tenta essa ideia, ele vai saber, pô, autônomos estão dentro dessa margem de faturamento. Ah, bacana, então vou fazer post pra autônomo. Ah, eu sei que a parcela que o meu cliente ideal consegue pagar é de X, então vou mostrar pra ela que aquilo ali ela consegue e vai fazendo esses conteúdos. Mas é importante saber, por exemplo, no caso da Bárbara, o que é importante? De repente, a persona dela, ela busca essas, mais por produtos naturais, com menos poluição e tal, coisas que não testem animal, que seja mais sustentável, enfim, como que é o conteúdo que ela vai fazer? Ela vai fazer mostrando justamente isso, você conhecer a sua persona e saber o que que faz, então, por exemplo, ah, é mesa posta, ah, ela quer montar aquele momento especial com a família, então, você vai pegar e colocar conteúdos falando, por exemplo, sobre mesa posta pro Natal, sobre mesa posta pro dia dos namorados, sobre como fazer uma mesa posta envolvendo crianças, que seja divertido pras crianças, então existem mil possibilidades. Se a persona dela é casada com filhos, por exemplo, faz sentido, né? E por isso, vocês precisam entender a persona de vocês. O principal é a gente pensar em como que a gente pode ajudar o nosso cliente, a nossa persona. Como que o nosso conteúdo vai fazer a diferença? A gente vai parar de ficar postando só produto ou postando só serviço ou postando coisa técnica, a gente tem que saber como que a gente vai ajudar essa pessoa. Então, é contabilidade pra empreendedores, por exemplo. Como que eu posso ajudar? como que eu vou facilitar essa mensagem a chegar? Ah, é mesa posta, é arranjo floral, enfim, como que isso vai transformar a vida das pessoas e como que você pode ajudar ela a ter essa sensação que ela está buscando quando ela consome o seu produto e consome os conteúdos também pra ela criar essa relação. O importante dentro dos nossos conteúdos é a humanização e relacionamento. a gente tem que sempre pensar nisso. E pensar também na questão de quebra de objeções quando a gente pensa em conteúdo. Então, por exemplo, ah, será que a contabilidade lá é pra mim mesmo? Ah, eu acho que contabilidade é muito caro, eu sou, eu tenho, sou MEI, por exemplo, e acho contabilidade muito caro, enfim. E aí, pode chegar com conteúdo falando, não, se você é MEI, é interessante você ter contabilidade, porque quando você vai declarar seu imposto de renda lá, por exemplo, se você tem o controle certinho de livro caixa, de entrada e saídas, etc., você não entra no lucro presumido e isso pode ser interessante pra você. E aí, como que você vai colocar nesse conteúdo quebrando essa objeção? Ah, é caro? Não é caro, porque existe um benefício, né? Ah, a mesa aposta, quais são as principais objeções? Ah, isso é feito de forma manual, artesanal, com cuidado e tal, ou é feito de forma industrial, digamos assim, né? Ah, não, é bacana, é com cuidado. As dicas, como que você pode fazer pra cuidar do seu tricô lá, né? Como não estragar ele na máquina, essas coisas assim, porque pode ser um pouco mais sensível, né? Como você lavar os seus itens pra bebês, por exemplo, né? Que nem a moça ali faz. Então, você tem que pensar em coisas além do seu produto. E outra coisa importante dentro de rede social é constância, dentro do Instagram é constância. É estar sempre presente na mente dos seus consumidores, né? Aqui eu coloquei pra vocês praticarem, porque isso, junto com a clareza lá de cima, vai dar ideias de conteúdos pra vocês, né? Mas, a Sheila tinha até pedido, ah, vamos colocar prática na hora e tá pra ir fazendo. Só que, gente, eu falo pra caramba, vocês perceberam, né? Então, eu vou colocar como atividade pra vocês e aí vocês fazem. Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar, né? Vê, Paula, é isso mesmo? A minha persona lá tá bacana, essas dicas aqui podem se tornar conteúdo e tal, vocês podem me chamar. Então, pra vocês praticarem essa semana, final de semana e depois a gente conversa, listar as principais dúvidas dos seus clientes. O que que eles mais perguntam pra você? Ah, é preço? Preço também é uma coisa que eles perguntam, né? Mas, pergunta muito. mas é tipo, ah, será que isso é pra mim? Vocês entregam? Como que é feito esse produto? Como que eu posso fazer o pagamento? Lista todas as perguntas. o seu produto, ele dá alergia ou ele é feito com linha hipoalergênica? Pra não dar alergia no bebê? Essas coisas assim. Tudo que o seu cliente pode perguntar. E lista. Lista assim, eu falo dez. Dez é pouco. Vocês podem listar mais. Outra coisa que vocês podem listar. Listem dez dores da sua persona. O que que são as dores? São os problemas que elas têm que o seu produto pode resolver. Então, no caso do Fernando, ah, ela quer sair do aluguel, então pagar aluguel é uma dor. Ah, ela acha que ela não consegue fazer o financiamento porque é muito burocrático. Isso é uma outra dor. Ah, no caso das dores da mesa posta, né? Ah, ela quer ter o... quer conseguir montar uma... ter uma experiência em família em torno da mesa e tal de uma forma mais agradável, né? Digamos assim, como que ela pode fazer isso utilizando os produtos? Então, vocês vão listar esses problemas que as pessoas têm com o que o seu serviço e o produto pode resolver, né? E aí, depois vocês listam também dez sonhos envolvidos com o seu serviço. Então, por exemplo, ah, quando a gente vem de moda, as meninas estão buscando autoestima. e como isso influencia no nosso conteúdo? A gente vai fazer post de autoestima, né? Ah, se elas estão buscando produtos veganos e tal, com menos impacto sustentável, quais são os sonhos delas? Ter um mundo com menos impacto ambiental, ou usar produtos mais artesanais, ou usar produtos locais, que isso serve para muitos dos negócios de vocês aqui. tem um pessoal que tem essa coisa de ajudar os empreendedores locais, e aí trabalhar com isso também como um sonho da persona pode ser interessante. É preciso analisar, mas está aqui como missão para vocês, listar as principais dúvidas dos seus clientes, listar as principais dores e os principais sonhos. A partir de cada uma delas, vocês vão pensar em três conteúdos. Então, por exemplo, uma das dores da persona, acho que eu já até falei, né? Por exemplo, do Fernando lá, é sair do aluguel. Isso é uma dor. Quais são os conteúdos que ele pode fazer? Ah, falar que é menos burocrático, falar que a parcela é menor, falar que, deixa eu ver, existem empreendimentos para cada faixa de 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 renda, que existe subsídio do governo, enfim, pode tanta coisa dentro dessa dor, né? Então, por exemplo, ah, é uma família que está crescendo e precisa encontrar um imóvel maior. O que você pode falar para ela? Ah, como que ela vai escolher esse imóvel? Enfim, no caso dos produtos para beber, por exemplo, essa fase, essa coisa do nascimento, enfim, tem uma questão emocional muito grande envolvida, tem aquela questão do cuidado, do artesanal, daquela, os produtinhos tipo sapatinho, etc, eles viram muito souvenirs, assim, lembrança. Como que você pode criar conteúdo falando sobre esse sonho, que é o sonho do bebê, da família, enfim, como que você pode criar conteúdos para esse segmento, né? Considerando esse sonho dessa sua persona. Então, para cada sonho, dores, etc, vocês já pegam e listam os conteúdos que vocês podem fazer sobre eles. E aí, vocês tendo dúvida só me chamar. Aí, aqui, eu fiz um apanhado das principais coisas que as pessoas perguntam sobre Instagram. Qual é a frequência? quanto mais você está aparecendo para o seu público lá, melhor. Só que você não vai postar 10 posts no feed, não, tá? Porque senão ele vai ser considerado como spam e tal. O que eu recomendo? Até por uma questão, como a Magda disse, né? Ela é o marketing, ela é a artesã do negócio, ela é a financeira, ela é tudo. Eu sei que vocês não vão ter tempo para ficar produzindo 20 mil posts por dia. Então, eu recomendo pelo menos um post por dia e diariamente fazer stories. Isso com aqueles conteúdos que vocês vão extrair das perguntas acima, né? Então, como você vai fazer? Você vai fazer stories, vocês vão colocando metas, tá? Vocês vão começar com 10 stories por dia. Fernanda, ela é minha, fez, ela fez consultoria comigo e ela já sabe. a missão é sinistra do stories, porque quanto mais stories você faz, mais gente vai estar vendo, só que você não pode fazer tudo de vez, não, tem que fazer em blocos, tá? Então, vocês vão colocar a primeira meta de vocês, de por dia vocês fazerem primeiro, pelo menos 10 stories. Depois que vocês atingirem essa meta, vocês vão para os 20 stories, depois vocês vão para os 30, depois para os 50. Ah, Paula, o que que eu vou falar tanto assim no stories? Eu vi a cara da Magda. O que que eu vou colocar tanto assim no stories? Gente, vocês vão abrir caixinha de perguntas, caixinha de perguntas por si só, já dá margem para muita coisa. E aí, tipo, abre caixinha de perguntas perguntando quais as principais dúvidas sobre o seu negócio e tal, seu produto ou serviço. Se ninguém responder, você pega aquelas dores das pessoas lá, você mesmo se pergunta, você mesmo se responda. Vai educando os seus seguidores. Vocês vão poder, vocês podem fazer batalhas de produto, por exemplo, ah, qual cor de sapatinha mais bacana? Ou então, no caso da Bárbara, qual o sabonete que ela está precisando mais para o rosto? É o de argila branca ou de carvão? Que aí você vai colocar o que que cada um faz, né? E aí você vai fazer essa enquete lá. Então, existem muitas possibilidades. Usem as ferramentas dos stories, a enquete, a pulmerangue. Outra coisa, postem lá, ah, abrir a firma, mostrem que o negócio de vocês é um negócio, né? Abriu a firma, começou a trabalhar, posta lá o cafezinho que você está tomando. Vai fazendo as coisas. A Magda comentou aqui do abrir caixinha para Natal. Eu acho muito bacana, por exemplo, você incluir os seus seguidores nessa coisa da construção dos seus produtos, entendeu? Porque aí, por exemplo, Natal, para quem está produzindo, né? Que é artesanal, realmente, Natal já está aqui, porque é uma data muito importante para a venda. Então, é interessante, de repente, você fazer uma pergunta lá, ah, quais produtos que vocês querem que vende do Natal, para o Natal? Ah, essa cor aqui, ou outra cor, esse tipo de ponto, ou esse tipo, ou outro tipo de ponto, essa estampa, ou a outra, e vai fazendo votação, engajando as pessoas naquilo. cria a expectativa das pessoas sobre os produtos também, né? Quando a gente fala de campanha. Então, se você parar para pensar nas possibilidades e responder naquelas perguntas e, além disso, mostrando o bastidor, interagindo com o seu cliente, você consegue fazer 50 stories por dia tranquilamente. Mais ou menos, porque é bom separar em bloco, né? Então, tem que ter uma organizaçãozinha e uma noção das suas editorias. Mas, se você tem, você já vai mais encaminhar. Bota como a meta os 10 stories. Vocês vão ver que o engajamento vai aumentando. Onde usar, o que postar. Então, no feed, você vai colocar as dicas principais, responder dúvidas, colocar as provas sociais, colocar os produtos também. Só que, gente, os produtos, eles precisam estar em contexto. por exemplo, são produtos para bebês, coloca um bebezinho vestido, porque você vai criar aquela coisa com a mãe que vê, ah, que fofinho, nossa, vai ficar assim no meu filho. Bota a embalagenzinha. Como isso tem muito a ver com essa questão da memória afetiva e tal, por exemplo, coloca, faça essa ligação nas imagens, né? Quando você for colocar produto, coloca sempre num contexto, não coloca só o produto por ele só, lá. Não vira panfleteiro, sabe? Bota num contexto, numa produção que a pessoa vai imaginar ela com aquele produto, né? Então, ela com aquela mesa posta linda, maravilhosa. Aí, quando você fizer uma comida bacana para a sua família, você coloca lá aquele prato, sei lá, de lasanha na mesa posta para ficar bonito, bota umas flores. coloca o contexto dentro desse seu produto para a pessoa se imaginar lá dentro, né? Então, ah, é para uma família, bota, pensa em como que ela montaria aquilo para a família, é para o Natal, como que seria aquela montagem de Natal, o que é importante, né? Os stories é justamente o relacionamento, então é bastidores, é perguntar para os seus clientes as coisas, é fazer enquete, mostrar seu dia a dia, vocês estão fazendo entrega, mostra as entregas, que estão fazendo, então a Bárbara vai lá entregar uma sacolinha dos produtinhos, mostra, olha a sacolinha aqui saindo, isso é conteúdo para botar no stories, né? Ah, estou fazendo uma leva de sabonetes agora, X, mostra a produção, como que é feito e tal. E outra, gente, não tenha medo de mostrar como que é feita as coisas, com medo da concorrência ver, ou com medo, ah, se eu mostrar aqui que eu estou fazendo sabonete, por exemplo, o cliente vai imaginar como fazer, ele vai poder fazer, digamos assim, não pensa nisso, pense que quando você estiver mostrando lá o seu processo, seja para serviço, seja para produto, você está mostrando para a pessoa o cuidado que você está fazendo aquilo, qual é o seu, o tipo de produto que você usa, quais são as suas referências, se é serviço, então, por exemplo, você está pesquisando conteúdo lá para contabilidade, advocacia e tal, mostra de onde você tira as suas fontes, não tem medo disso, entendeu? Está estudando, mostra o que vocês estão estudando, o livro que você está lendo, enfim, mostra, não tenha medo, porque essa questão do medo da concorrência copiar, o medo de, se a pessoa souber como que faz, ela não vai comprar, se você dá dicas de como ela pode fazer sozinha, por exemplo, é um erro, porque quanto mais segurança a pessoa sente no que você está fazendo, na qualidade do que você está oferecendo, mas ela cria um vínculo de reciprocidade e de confiança em você e a chance dela comprar o produto é muito maior, de indicar o produto é muito maior. Outra coisa interessante, fazer lives, então, você tem um produto, você já sabe sua persona, então, vamos lá, mesa aposta, qual é o tipo de parceria estratégica que você pode fazer? Ah, você pode fazer a parceria estratégica de repente com uma chefe de cozinha que vai conversar sobre algum tipo de prato ou como organizar um natal, por exemplo, no caso da Magna, que já está pensando no natal, quais são as coisas importantes de uma ceia e tal, e aí vocês falam sobre os produtos, falam sobre os produtos de mesa aposta, falam sobre uma dica de cozinha, isso vai ser bom para trocar audiência, então, ela tem os seguidores dela que com certeza vão se interessar pelos seus, porque quem gosta de cozinha, essa coisa de dona de casa também é interessante para botar, elas vão se interessar, ah, para quem vende coisa de neném, é interessante também fazer parceria com pessoas que falam sobre o mesmo assunto, então, influenciadoras que são mães, falar sobre isso, fazer essa troca, pode ser por live, pode ser por IGTV, dar dicas, conversa, enfim, por exemplo, como montar uma mesa aposta de Natal, como montar uma mesa para criança, como poder, sabe, como fazer a sua rotina disso que quer com produtos naturais, que nem o caso da Bárbara, como deixar a sua casa mais perfumada, muitas coisas que vocês podem fazer, se vocês entenderem qual o contexto que está envolvido aquele seu produto e como o seu cliente vai pensar e utilizar ele. Hashtags, as pessoas sempre perguntam qual a hashtag é importante, não é tal. Existem estudos que posts com hashtags têm até 30%, mais ou menos, é um pouquinho menos, de engajamento, entretanto, de interação, enfim, entretanto, essas hashtags elas precisam fazer sentido, elas não podem ser genéricas, né, então, por exemplo, moda, é uma hashtag muito genérica, pode ter moda masculina, feminina, pulsais, blá, blá e tal, e é um mundo de gente que usa essa hashtag que no final as pessoas que seguem a hashtag eu buscando você não vai aparecer, então, você tem que buscar as hashtags que faz sentido para você realmente aparecer para o seu público de interesse, né, e aí no caso das meninas de crochê, de contabilidade, vocês vão usar algumas hashtags que vão atrair profissionais da área, natural, mas também podem atrair clientes, então, foca nisso aí. Quais são as hashtags bacanas de usar? Locais, então, ah, Serra, Espírito Santo, Espírito Santo, Vitória e tal, essas são hashtags bacanas de utilizar, então, tem algumas hashtags daqui também, tipo, ah, capixaba da gema, empreendedorismo capixaba, tem algumas coisas que rola de utilizar também, no caso da contabilidade, pode usar empreendedorismo capixaba, porque quem segue são empreendedores que vão precisar da contabilidade, tem algumas hashtags, tem que pensar no contexto, né? E também as hashtags ligadas aos produtos que vocês fazem, e também é ligado ao contexto, então, por exemplo, são que nem os produtos da Bárbara, são saboaria e tal, coisas de casa também, enfim, quais são as hashtags ligadas a esse universo? Não precisa ser diretamente o produto, você fala, sabonete de carvão, não, não e tal, não, é tipo, skincare natural, cuidados naturais, e por esse lado, né? Você pensar no contexto da coisa. Ai, peraí, deixa eu ver, eu tô vendo só o que, eu já tô terminando, Sheila, eu acho que não são muitos não, muitos slides, eu vou acelerar um pouquinho aqui então, gente, mas eu vou mandar a apresentação pra vocês, tá? Outra coisa que eu comentei com vocês, é muito importante ter constância, então a gente tem que ter planejamento dessas editorias, você sabendo as coisas que você pode postar, você já pensa, ah, eu tenho que postar sobre bastidores, eu tenho que postar as provas sociais de clientes, eu tenho que postar as minhas entregas, eu tenho que postar dicas, eu tenho que fazer parcerias, então você tendo essa noção geral, você já tem uma lista de coisas que você pode fazer, aí o que você vai pegar? Você vai pegar um calendário e colocar, no dia primeiro eu vou postar dica, no dia dois eu vou postar depoimento de cliente, no dia três eu vou postar o produto X, no dia quatro, e aí você vai preenchendo, você vai se planejando, não deixa pra fazer o trem de última hora, aí você vai tirar um dia pra gravar, fotografar o que você precisa, produzir os layouts, editar fotos, e depois agendar as publicações. existe uma plataforma do próprio Facebook de agendamento, o Creative Studio, se não me engano, é porque eu não uso muito ela, e existem algumas ferramentas também pagas de agendamento, então você tendo esse planejamento antecipado, você saber o que você precisa postar, enfim, você já cria uma rotina, aí você lá que tá equilibrando o pratinho do produzir produto, financeiro, e tal, o marketing você faz em dois, três dias, se você tem esse planejamento antecipado. Coisas que aumentam o engajamento, o conteúdo certo, eu bati muito no ponto do conteúdo, e os call to action, call to action é aquelas chamadas pra ação que eu falei, então é você virar e falar, e aí o que que vocês acharam, qual é o seu preferido, fazer o cliente interagir com você, qual que você vota pra entrar na produção de Natal, fazer essas interações, qual que você preferiu, qual é a sua principal dúvida, bota enquete, enfim, isso tudo aumenta o engajamento. Usar as hashtags corretas também, usar a localização no post, quando você postar, nos primeiros 30 minutos, se as pessoas comentarem e tal, vocês escutem, respondam ela, porque isso o algoritmo vai entender que o seu post é relevante, vai mostrar pra mais pessoas, né, e façam as parcerias certas com pessoas que tem um público, que também é o seu público, que tem a persona semelhante a sua, porque assim você troca audiência. Uma outra forma também é fazer os anúncios, né, quando você tiver aquela casa toda arrumada lá, com conteúdo constante, com a sua persona definida, uma identidade visual bacana, você pega e pode fazer os anúncios, né, que não é aquele botão impulsionar, anúncio é feito no Facebook Business, que é uma plataforma profissional. Hoje eu não tenho tempo pra comentar com vocês sobre essa plataforma, mas pesquisem, Facebook Business, gerenciador de anúncios, que vocês vão achar bastante conteúdo no YouTube, enfim, e ele pode parecer assustador, mas inicialmente, mas não é. Então vocês estudando um pouquinho, vocês conseguem pegar. E aí pensar que você vai ter dois tipos de público, um público que não te conhece ainda, que você quer levar pro seu perfil, então você tem que fazer conteúdo que faça ele se interessar pelo seu perfil, e o público que já entrou no seu perfil, que já engaja e tal, mas que você quer mostrar mais pra ele, quer converter ele em venda, então aí você já pode mostrar produtos, né? Aí eu coloquei aqui pra vocês seguirem a FEME, quem não conhece minha agência, sigam, que a gente coloca algumas dicas lá também, eu tô criando um perfil pessoal, digamos assim, com a minha imagem e tal, pra poder compartilhar mais conteúdo direcionado ao público que tá buscando como fazer ele mesmo o conteúdo do Instagram, o seu marketing, na verdade, porque na agência a gente foca nas nossas três personas, então acaba que tem conteúdos mais avançados, né? E aí eu tô criando esse perfil pro pessoal também pra fazer o como fazer pra vocês. Perguntas? Tem tempo? Ou, Sheila? Que eu falo pouco, né, gente? Deixa o final aí o pessoal, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se tiver alguma pergunta, se não tiver, depois a gente faz o encerramento. Tem mais slide, tá? Eu só botei isso aqui porque eu sabia que eu falava muito e eu fiz o corte, então se as pessoas tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas. O que eu acho mais interessante é que você tira as dúvidas de vocês mesmas, a gente vai comentando. Mas se não tiver, eu peguei e separei umas coisas também. Alguém tem? Alguém se manifestou aqui? Acho que não, pode continuar então, Paula. Beleza. Eu juro que vai ser rapidinho, tá, Sheila? Eu peguei, eu pedi pra vocês lá, pra vocês colocarem o arroba de vocês, pra gente dar uma olhadinha e ver algumas dicas. Gente, eu não tive muito tempo que vocês foram botando agora, não consegui colocar de todo mundo também, mas eu vou dar umas dicas, o primeiro foi o Fernando. Mas enfim, vou dar umas dicas aqui rapidinho pra você ir pegando. Aí, Fernando, você falou, eu já peguei aqui. Então, vamos falar aqui rapidinho sobre o perfil do Fernando. Coisas que eu acho interessante pensar. Gente, eu quis trazer essas análises porque às vezes algumas coisas que eu vou comentar sobre o perfil dele pode servir pro de vocês também, né? Então, serviços. Eu entendi, Fernando, que você quer começar a compartilhar conteúdo sobre empreendedorismo e também fazer, levar pra parte de corretagem também, né? Só que isso não ficou muito claro dentro da sua bio. Então, quando você for pensar seu posicionamento e tal, de repente pode ser bacana. como que você vai posicionar essa questão do empreendedorismo junto com a corretagem, né? Porque dá pra fazer os dois juntos e aí eu até coloquei de repente o empreendedorismo voltado pra corretores. Então, dar dicas de empreendedorismo pra corretores, motivações focadas pra isso e também compartilhar os imóveis, enfim, né? Que você tá representando. Mas deixar como que é isso claro ali no seu perfil, porque às vezes o administrador é digital influencer, o digital influencer não fala que necessariamente que é na área de empreendedorismo, né? E também, gente, a gente nunca pode se intitular algumas coisas, por exemplo, digital influencer é estranho você se intitular eu sou digital influencer, porque o que vai dizer que você é digital influencer na verdade é a refer... é a... é a... é a... é a influência que você tem sobre as pessoas que te seguem, porque o influencer é isso, né? Aquele pessoa que influencia as outras, então se auto-intitular pode ser meio estranho, então você ir pra esse lado do... do falar o que que você faz e tal e deixar mais claro isso no seu perfil seria bacana. é... definir essa questão dos públicos mesmo que eu acho que ficou também um pouco não muito claro e aí quando vem um perfil de pessoa interessada em apartamento pode ficar confuso ou um corretor mesmo buscando dicas de empreendedorismo pode ficar estranho também e aí eu coloquei algumas ideias de conteúdo, né? Dica de empreendedorismo pra corretores falando sobre motivação produtividade atendimento ao cliente bastidores do seu trabalho dicas de livros ou conteúdos que você esteja consumindo pode ser ah, um YouTube um curso que você tá fazendo isso é bacana porque esse tipo de coisa reforça autoridade pra empreendedorismo falar ah, ele tá se capacitando então ele realmente uma referência naquilo quando você for falar sobre o público ideal ter essa persona até comentei lá sobre ideias pra você então, ah, vai ser um público de primeiro imóvel de minha casa e minha vida como que você vai fazer esses conteúdos pra ela? Então, definir essa persona é importante pra você ter noção do conteúdo e persona, gente você não precisa ter uma você pode ter mais de uma então, no caso do Fernando pelo que eu entendi pode ser o corretor que quer entender como empreender nessa área como vender mais até o caso da da Eliane também que é de contabilidade que ela quer falar pra contadores como empreender na contabilidade então você pode ter uma persona contador e uma persona público final só tem que ter isso definido porque aí você vai fazer o conteúdo e a divisão dele pra, dessa forma é analisar ah, você vai botar mais conteúdo de um ou de outro enfim, tem que ter isso claro, né? Da mesma forma os outros negócios ah, uma persona dos produtos de bebês lá pode ser a mãe mas outra persona pode ser madrinha pode ser os familiares envolvidos e a forma que você vai comunicar isso é diferente então ter mais de uma persona pode ser interessante também e aí falando sobre dicas, né? Dicas do que precisa pra comprar um imóvel bastidores da construção dos empreendimentos eita que você levar as pessoas pra se pensar naquele lugar se pensar naquela experiência é importante como se preparar pra entrevista no banco como escolher o imóvel certo etc, né? Aqui eu coloquei também da Magda né? Colocar essa questão do posicionamento e o nicho na biografia eu acho que o arroba ele não tá te favorecendo favorecendo muito porque eu fiquei tipo assim é Lili Carteira quando eu li, tá? É Lili Carteira ou Lili Carteira ficou meio confuso e aí tipo talvez ele não esteja falando daquilo que você faz se a pessoa for procurar sobremesa poça suplá enfim como que você vai colocar isso, né? roupa de mesa que o pessoal fala será que a pessoa não busca mais sobre o seu produto com mesa posta com roupa de mesa de repente suplá se for especificamente disso como que você pode trabalhar isso pra você ser mais encontrado e isso também ir pra na sua descrição da biografia, né? E aí dicas de conteúdo como montar uma mesa posta com seus produtos e aí você pode focar em datas especiais mesa posta temática combinação de cores então ah, você tem um conjunto lá de roxo e amarelo por exemplo eles podem combinar usar um de repente como tem uma mesa posta mais clean e aí você pegando pra ajudar a sua cliente a imaginar aquele produto dentro de um contexto, né? Mostrar como seus produtos chegam na cliente isso é muito importante porque essas coisas tem que envolver muito carinho e tal até porque essa coisa de casa do cuidado com a casa então ah, vai com cheirinho bacana quais são as coisas envolvidas na experiência de compra, né? Padronizar as imagens você perguntou sobre a padronização é interessante porque eu vi que você fotografou algumas coisas cortando os seus produtos e seria interessante você focar num ângulo que seja padrão nesse sentido de não cortar a parte dos produtos que a pessoa consegue visualizar todo e que tenha um espaço de respiro ali seja um fundo branco da mesa ou algo mais clean pra que ela consiga visualizar isso no contexto que ela estiver porque se você posta cortando o contexto da mesa das coisas e tal ela pode não conseguir se imaginar ou visualizar aquilo e aí fica meio não é desorganizado o termo mas fica assim não tão bacana pra pessoa se imaginar porque uma pessoa que gosta de fazer mesa aposta ela gosta da beleza então é importante pensar nessa questão da beleza naquela foto não na combinação da coisa mas na foto de repente deixar um pouco mais que em contexto ou quando você tiver uma possibilidade de botar um prato bacana pra a pessoa fazer umas taças ou copo coisas assim eu sei que essa parte de materiais pra você fazer a mesa aposta e tal é um mundo e é caro pra caramba e tem muita coisa envolvida mas assim você pode fazer uma coisa mais simples mas que a pessoa consiga visualizar eu procuro usar aquilo que eu já tenho em casa como nessas duas últimas fotos eu já uso para tentar meus pratos meus calheres minhas taças meus copos porque como você falou é uma infinidade de coisa e as a grana pra gente comprar isso tudo é lugar pra guardar e nossa é realmente lugar pra guardar então tipo assim é bacana você pegar e tirar mais do alto ou quando você colocar num contexto de mesa e de preferência reto que aí você consegue pegar tudo com esse espaço de respiro é subir na cadeira mesmo tem esse detalhe e ver essa questão da luz também pra que você não pegue coisas que distoem muito também o tom do material que você usa e tal pra você mostrar a realidade melhor assim né aí você falou assim ah tem que guardar e tal e essa parte de guardar é muita coisa tudo de casa de mesa e tal e até coloquei como uma dica de conteúdo é fazer ah como que você pode otimizar o espaço da sua gaveta com o seu suplar como você pode organizar o seu suplaz de forma a otimizar o seu espaço essas coisas assim que estão dentro do contexto porque de repente por exemplo eu sou uma pessoa que eu tenho pouco espaço aqui no apartamento mas eu acho muito bacana todas as coisas de casa só que eu não tenho espaço e aí uma das minhas objeções pra comprar essas coisas de casa é cara lindo maravilhoso mas eu não vou ter espaço pra guardar e aí se você ajuda a pessoa a guardar você tá resolvendo o problema dela né então esse tipo de conteúdo que você tem que pensar como que a pessoa vai estar pra você dando dica pra você dar dica né como você conservar então esses produtos que são mais artesanais de linha e tal como não desbotar essas coisas assim é bacana também os tipos de ponto e como que isso interfere na no produto minha mãe ela inventou de fazendas também só que o dela ficava pra uma altura desse tamanho assim aí tem uns que não fica bacana no prato não tem e aí mostrar essas coisas assim eu acho que é bacana você mostrar o processo né os bastidores do que você tá fazendo falar sobre você sobre como que você começou qual é o seu processo como que você escolhe os materiais essas coisas assim aí o próximo aqui é do Miguel gente desculpa eu sou muito ruim de nome é Miguel eu achei bem bacana Miguel realmente você falou que tem um cuidado ali tem um contexto eu acho que você dá nome pros seus bichinhos não dá? porque eu vi vários nomes nos bichinhos achei sensacional muito legal dar um nome pros bichinhos o que eu acharia assim de bacana de fazer colocar os produtos dentro de um contexto do seu cliente por exemplo ele vai comprar a lhama ali pra deixar enfeitando um quarto de bebê e tal e ele vai colocar numa prateleira como que vai ser isso? de repente colocar nesses contextos entendeu? eu sei que tipo a gente não tem mil cenários né não é aquela coisa do e tal mas é buscar aquela coisa do do levar a pessoa pro uso do seu produto né de como que vai estar envolvido naquilo então de repente eu vi uma menina que faz esses bonequinhos eu não sei o nome você falou só que travou na hora que faz esses bonequinhos ela fez uma santinha muito bonitinha com um tercinho assim e eu falei cara eu quero dar isso pra minha amiga que tá grávida até te usei no exemplo porque eu lembrei muito disso ela tá grávida e ela é muito católica eu falei cara muito bacana e cara você pensar em como que vai ser essa entrega desse 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 mimozinho pro bebê ou mimo pra pessoa enfim né pro recém-nascido presente colocar nesse contexto se usa pra uma decoração de aniversário também que eu já vi usando em decoração de mesa enfim como que você vai colocar isso botar nesse contexto tá em em caixa alta aqui foi só porque eu fui digitando e eu não percebi aí depois eu falei cara vou ter que reescrever tudo não vou não tô com muito tempo não é pra por motivo específico não tá é outra coisa que eu acho bacana você faz os chaveirinhos de repente mostrar o chaveiro na bolsa mostrar com chave num porta chave né pra botar no contexto a coisa da máscara também o extensor de máscara achei sensacional mostrar usando entendeu tem uns coloridos cara eu acho que você pode ser modelo dessa marca tá você tem um estilo bem bem diferente diferente não descolado assim tem o black tem essa coisa do do jovem bastante envolvido então acho bacana de repente você fotografar usando a sua máscara com o o extensor e tal botar em você pras pessoas começarem a visualizar não só o produto mas o uso né é mostrar como que esses produtos vão pros clientes também né o cuidado até porque eu acho que é um pouco delicado que essas coisas podem desfiar enfim como que você pode né fazer como que as pessoas podem cuidar enfim quais são os produtos e cores disponíveis eu vi que você bota o nome de repente fazer um um destaque com os bichinhos e cada nome deles pra criar esse vínculo de relacionamento achei muito bacana e fazer essa coisa do batalha de produtos né que eu comentei no pessoal que é qual o produto novo então você tá aprendendo de repente um um bonequinho diferente aí você ah qual desses você prefere tipo um X ou Y tipo cachorrinho ou gatinho que eu faço primeiro mesmo que você faça os dois tá mas é só pra interagir mais as pessoas então ah qual o próximo a ser criado qual o nome dá pra próxima criação que você fizer essa coisa do nome eu achei muito maravilhoso porque cria um vínculo com a pessoa envolve ela no negócio né acho que as minhas dicas pro seu é isso aí o dengo de vó eu até comentei no início também né colocar mais fotos no bebê pra levar pra essa pra essa questão da visualização do produto né porque tá muito bonitinha só tá bem organizado o Instagram e tal mas a pessoa ela precisa ver como que vai ficar no neném dela sabe aquela coisa dentro do contexto ou dentro de uma caixinha bonitinha já que é um presente é meio que um souvenir né as pessoas guardam um sapatinho né eu tenho pelo menos um monte de coisa de tricô e tal que são de quando eu era bebê então mostrar isso mostrar como o produto chega pro cliente cuidado como que a pessoa pode encomendar eu vi que não lembro se foi no seu não, não foi acho que foi no do suplá tem cores que ela pode encomendar quais os tipos de produto ah, tem a toquinha tem a botinha tem o sapatinho quais são esses tipos de produto mostrar quem faz como faz chegada de novos materiais a história por trás da empresa eu achei bem bacana que eu dei uma lida lá que criou porque a neta nasceu e tal então eu acho bem bacana como é uma coisa delicada é pra beber de repente falar como lavar as roupinhas se dá alergia ou não dá são essas coisas de conteúdo além do produto que são bacanas de colocar é interessante colocar também fazer alguns conteúdos voltados pra pra pros familiares lembrando dessa questão do valor afetivo que tem essas peças a questão do nascimento em si né e aí fazer essas interações de repente pegando nessa questão do da memória afetiva do produto porque hoje em dia existe até alstar pra criança né então assim essa coisa do artesanal ele é um resgate do antigo então você levar a pessoa a pensar nossa eu tinha também eu tive um da portal e fazer essa interação pra pessoa interagir é muito bacana e esse é meu último slide foram esses os perfis que eu peguei a modelo ainda não nasceu muito bom então quando ela nascer já sabe né mas então gente esses foram os perfis que deu tempo de eu pegar ali do pessoal que falou eu sei que eu falo pra caramba qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar e é isso Sheila excelente né Paula você dá show né é muita coisa é conteúdo assim né é muita informação bastante coisa que a gente precisa mesmo e coisas assim pro nosso dia a dia pro negócio né e aplicar isso aí realmente faz toda a diferença né isso é mas é isso nossa só tem que agradecer só tem que agradecer muita coisa boa que bom que você vai compartilhar a gente vai poder também tá consultando esse material né depois pra aplicar uma forma mais fácil eu vou mandar direto no whatsapp aí você né compartilha lá no grupo aí a gente pode consultar né e se tiver alguma dúvida também depois pode passar mas muito bom muito obrigada muito bom acho que a gente obrigada a você pela oportunidade pelo convite obrigada a você eu sei que eu posso chegar atrasada e perder muita coisa já perdendo muita coisa mas eu ganhei foi muita coisa que bom muito conteúdo bom Paulinha isso é demais obrigada realmente mais um transbordo aí de conhecimento essa visão de instagram é assim se a gente tivesse a oportunidade de sentar pra conversar e tomar um café seria a discussão pra tarde toda né pra gente ajustar é algo que eu vejo muito vou te falar assim que nisso que você coloquei estou analisando aqui o meu perfil fiz algumas alterações aproveitando aí que eu ganhei uma análise é tanta coisa que a gente está fazendo que a gente está vivenciando até testemunha aí que eu acho que nem sei se você coloca isso tudo dentro de um perfil se você cria outro ou toca o barco que é muita coisa vivenciando né vivenciando ao mesmo tempo mas foi muito bom parabéns mais um transborda de conhecimento então parabéns muito bom o que o Fernando fez né fica nessa dúvida né o perfil igual eu tenho dois perfis né o do Arte na Varanda e o meu mas é muita coisa que vai acontecendo você vai colocando tudo ali você for criar um perfil pra cada tema aí você tipo assim na verdade é a vida né vida real o que você está vivendo ah eu sou Sheila eu faço arranjo floral eu dou consultoria de evento eu organizo Arte na Varanda eu tenho um grupo de participo de embaixada participo do MP459 é tanta coisa se eu for criar um perfil pra cada coisa né então acho que é meio assim é o perfil da vida da pessoa né a gente tem uma técnica que assim o primeiro processo é justamente fazer essa o estudo das pessoas dos objetivos dos serviços e produtos que vocês oferecem que a parte disso você consegue ter um direcionamento melhor várias dessas coisas que você comentou Sheila eles estão muito eles entrariam em uma caixinha só tipo empreendedorismo né e aí tipo dentro de empreendedorismo participação nas embaixadas produção de da consultoria pra empreendedores né que você dá é pra empreendedores né ou é a questão das aulas de arranjo consultoria de eventos consultoria de eventos então tem algumas coisas que a gente consegue fazer em editorias né então assim você ter essa clareza de quais são os produtos e serviços você consegue entender o que é interessante e dialoga né com o seu posicionamento sua persona enfim que aí você bota em caixinhas então até aproveitar a Fernanda aqui amanhã a gente tem uma reunião né até pra alinhar os resultados desse trabalho todo mas com a Fernanda a gente pegou e fez justamente essa parte de entender o perfil e o público porque a parte dele a gente criou cinco editorias né que é a principal que é do principal produto dela e as três que dão suporte ao produto né e aí vocês podem fazer dessa mesma forma então por exemplo qual dos seus serviços é aquele que dá a maior margem de lucro hoje qual é aquele serviço que você tá tem mais referência então vamos começar focando nele e aí a gente coloca ele como a principal editoria e aí a gente coloca os outros como subcategorias então por exemplo se você faz sete posts na semana quatro vão ser dessa principal categoria os outros três e sem feed né dividido nas outras categorias e dentro dos stories você consegue fazer também mas você precisa de ter esse planejamento inicial essa clareza sobre a sua persona essa clareza sobre o seu público sobre o seu produto sobre o que que você quer fazer a longo prazo também você comentou que você dava curso de arranjos florais então isso é uma coisa de levar pra internet posteriormente então como você já pode preparar a sua audiência pra esse curso que vai vir daqui seis meses que seja a gente consegue ir planejando entendeu só que tem que ter essa clareza o importante é saber o que vocês vão fazer sim bacana isso aí é pra uma consultoria particular depois é muita coisa gente é muita coisa mas obrigada foi excelente nossa fazer uma foto né gente fica aí pra tirar foto acho que vou escolher esse fundo meu aqui tem que sair bonito né meu propósito minha próxima viagem isso é bom também ter em mente deixa eu ver aqui acho que deu nossa não eu fiquei rindo demais aqui não tô acostumada não tem que rir mais hein pois é né conta uma piada então brincadeira deixa eu tirar mais uma vou fechar aqui acho que vai foi gente foi foi amém paulinha deu show obrigada eu vou ter que sair porque eu acordo muito cedo gente dá nove e meia eu tô capengando já a gente já tá brigando comigo aqui já vai dormir amanhã pode gente obrigada vou indo então também é galerinha é sempre um prazer estar com vocês tá forte abraço boa noite pra todo mundo boa noite beijo Paula obrigada gente obrigada Paula show apresentação tchau tchau quem vai apagar a luz venda aqui o chat ai ai tá bom chelinha até amanhã 4h59 tchau tchau tchau